de saúde, de forma que a gente vai também aqui organizando com os convidados. Não temos dúvida que será uma profunda e importante audiência pública sobre o caso desta mineradora que vem agora atormentar a vida do nosso povo, seja as comunidades rurais e urbanas, em momento em que nós todos sequer tivemos reparação dos dois grandes crimes nas bacias nacionais, na bacia do Rio Doce, a Vale, na bacia do São Francisco, que é o Paraupeba a partir de Brumadinho, da Vale e de outras que vêm explorar o povo. E hoje a Santa Paulina vem atormentar o povo e usa o nome de santa para falar mentiras e cometer crimes ambientais. Então, dentro de alguns minutos, nós, aqui já organizados com os convidados, retomaremos os trabalhos com a presença da TV Assembleia, da assessoria destas comissões, da assessoria da Casa e de todos que ajudam a construir esse espaço de luta. Ação Popular e a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, ambas comissões da Assembleia Legislativa de Minas. Eu sou deputado estadual Leleco Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, pertenço ao bloco Democracia e Luta, cujas federações partidárias se encontram também assinando esse requerimento. Eu quero lembrar que assinam o requerimento desta audiência pública a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Bela Gonçalves, deputado Cristiano Silveira, deputado Marquinho Lemos, deputado Andréia de Jesus, deputado Betão, deputado Doutor Jean Freire, deputada vice-presidente da Assembleia Leninha, deputada Macaé Evaristo, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes, deputado do PCdoB, Celinho do Cintrocel, deputada da Rede, Ana Paula Siqueira, deputados do PV, professor Clayton e a deputada Lohana. Eu os acolho em nome de todos e todas, sabendo que nós teremos respeito pela fala de cada um e cada uma que foram convidados, com tempo de exposição, e para que a gente traga esclarecimento e que a gente saiba julgar bem de que lado estamos na história, para que esta audiência pública tenha os encaminhamentos possíveis. Quero registrar a presença também aqui do Clayton, que é da assessoria do mandato deputado federal Padre João Inossa, nos juntos para servir, e também aqui do nosso querido ex-deputado, presidente da FETAENG, o Wilson. Wilson da FETAENG é o nome como conhecido, assim como também a nossa querida Marilene, se fazem presentes aqui em nome das agricultoras e dos agricultores do Estado de Minas Gerais. Nós vamos compor à mesa... A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião, que transforma-se em uma audiência pública, ela vai oportunizar que aqueles que não puderam vir, Wilson, possam acompanhar pela TV Assembleia, por todos os canais também de divulgação virtuais e pela rádio, terão aqui também, nesta audiência pública, a voz de diferentes atores nesse processo, e a reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão, das comissões nesse caso, debater a situação da mineradora Santa Paulina, inativa há 40 anos, friso, inativa há 40 anos, e que está voltando a exercer atividade minerária, após parecer contrário, que arquivou seu pedido de licenciamento em 2021, com pretensão de escoar minério por vias públicas, o que afetará os municípios de Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, portanto, afeta e impacta a região metropolitana de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida agora a tomar assento à mesa, e vou dizer que também as cadeiras aqui à frente, elas são extensão desta mesa, uma vez que nós temos aqui um dispositivo com microfone, que poderá e deverá ser utilizado, tanto pelos que são convidados da audiência, também pelos que se inscreverão para as suas falas, com o tempo que nós aqui vamos acordar, para que seja, de fato, uma audiência participativa, e que tenha no coletivo a razão dos encaminhamentos. Eu convido para se fazer presente nesta mesa o nosso querido companheiro de luta, que confunde a missão e vocação juntos, justamente por entender e compreender a luta do povo, Frei Gilvander Luiz Moreira, que é assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Eu convido a senhora Luana Alves Pereira Santos, da Associação do Capão, Sarzedo, que possa também tomar assento. Se ela ainda não tiver chegado, a gente a convida. A Luana, chega para cá. A senhora. A senhora. Convido Marcos Antônio de Almeida, que é vereador da Câmara Municipal de Sarzedo, deve, neste compromisso, representar os demais pares daquela Câmara. Convido Wilson Luiz da Silva, o presidente da Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras na Agricultura de Minas Gerais, Feta Eng. Vou convidar para a mesa a senhora Alenice Mota Baeta, da Associação do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, Sedefs. Quero convidar para se sentar aqui à mesa o Cristiano Barbosa Sheib, gerente institucional da Mineração Santa Paulina Limitada, representando Mário José Júnior Camargo, sócio-administrador da Mineração Santa Paulina. Quero registrar aqui a presença de alguns movimentos de luta poliana. Alegria de vê-la aqui, o MLB, que é também movimento de luta nos bairros e favelas de todo esse Brasil e América Latina. Quero fazer uma saudação especial às pessoas que não poderão se enganar, mesmo que convidados por atores distintos, que são os trabalhadores e trabalhadoras e que precisam ter essa consciência complexa e que é profundamente ligada à luta de todos os demais. Na luta por direitos, os trabalhadores são companheiros e companheiras. Nunca se enganem de que lado que estão nessa história. Sejam bem-vindos, trabalhadores e trabalhadoras, agricultores e agricultoras, artesãs, mulheres e homens também que se somam na luta. Quero convidar para se fazer presente aqui conosco o advogado popular Henrique Lazzarotti de Oliveira, integrante do movimento Serra Sempre Viva. Vem. Senta aqui do meu... Quero também registrar que está conosco e é convidado para esta audiência Pedro Cardoso Oliveira, integrante do movimento Sempre Viva. Está aqui conosco. Por favor, fique de pé porque você também é convidado para que bata um palma. Obrigado. Está conosco Décio Rodrigues do Codema, Conselho de... Né? De meio ambiente de Ibirité. Está aqui sentado também, tomou assento. Bruno Douglas Alves da Cruz Freitas, morador da comunidade Capão da Serra. Por favor, se faça... Seja bem-vindo. Não... Não sei, já deve ter feito aqui alguma justificativa. Também convidado Domingos Ventura de Miranda Júnior, promotor de justiça da comarca de Ibirité e Sarzedo. Ele está presente? Então, se tiver alguma justificativa em tempo, vocês possam trazer. As comissões de assuntos municipais e regionalização e comissão de participação popular se juntam nessa audiência. Freijo Vander, Henrique Lazarotti, para que a gente possa compreender a relação periurbana dos conflitos também existentes entre o que nós hoje chamamos de áreas rurais e áreas urbanas, dos conflitos existentes na ausência de políticas públicas que nos condicionam a lutar pelo direito à cidade e mais que isso. Que nós compreendamos que a relação de campo e cidade é uma relação de defesa da casa comum, é uma relação de defesa da vida. Por isso, antes de mais nada, quando se debate mineração, o que está em jogo é a sobrevivência das comunidades, que tem, num processo diretamente ligado à exploração, à exaustão da mãe terra, o pouco ou nenhum cuidado com a água, a irmã água, esta, que sem ela nenhuma comunidade estaria instalada, nem em Sarzedo, nem em Ibirité, muito menos em Belo Horizonte. Lembrar que metade da população de Minas Gerais, metade da população de Minas Gerais está referenciada na região metropolitana de Belo Horizonte. Não é à toa que nós temos aqui um compromisso com meio da população mineira, com metade dessa população. E é por isso que nós trazemos para este debate a questão das crateras da mineração da Santa Paulina e Ibirité, o povo clamando por justiça, e nós temos ainda para para debater estes assuntos, os movimentos que ora apresentam este requerimento assinado por 13 deputados do bloco Democracia e Luta que nos ajudarão a compreender qual é o processo que está em curso. Nós vamos por meio de requerimentos e também pelas informações prestadas, buscar a verdade para que a gente possa estabelecer a forma de impacto e a forma de enfrentamento de tudo que oferece perigo à vida. E aqui não é só a vida humana, nós estamos aqui nos referenciando a todas as formas de vida ameaçadas pela mineração. então desse modo nós teremos aqui nesta abertura a fala do Frey Gilvander Moreira que disporá do tempo entre 5 e 10 minutos para poder nos ajudar a enxergar a realidade nua e crua desta situação que aqui está sendo descrita em duas faixas. Santa Paulina, uso o nome de Santa para as falas para falar mentiras e cometer crimes e eu gostaria que vocês, os que puderem, deputado Enes Cândido já se faz presente também aqui, importante registrar a presença de todos os deputados que farão parte desse debate. Aqueles que se sentirem também tranquilos que possam promover a leitura dessa faixa para que a gente entenda o que está escrito, nós aqui da mesa não estamos enxergando, então vamos pela voz de vocês entender o que está escrito aí. Fora Mineração Santa Paulina, destruidora da Serra do Rola Moça e da biodiversidade das nossas águas, Movimento Serra Sempre Viva, CPT-MG e CEDEFs. Agradecemos então pelos que nos ajudaram a compreender o que está escrito, isso provavelmente faz parte da angústia e da luta dos que vieram e solicitaram audiência. Frei Gilvander. Deputado Leleco, muito obrigado, bom dia a todos, todas e todes. Então, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Primeiro, eu quero, como ser humano, como Frei, como padre, revelar aqui a esperança de que as luzes divinas, as forças divinas nos acompanhem nessa audiência para que essa audiência seja fértil, seja justa, seja ética e nos aponte o caminho que devemos seguir. Quero começar lembrando que se a gente vai prestar atenção às religiões de matriz originária dos nossos queridos povos indígenas, às religiões de matriz ancestral africana e também à religião cristã, todas são unânimes em perceber que a água é fonte de vida, que a água é sagrada. O sagrado está no meio ambiente. então estamos aqui defendendo uma causa social, uma causa política, uma causa também de defesa da vida. E o nosso objetivo é lutar para que condições de vida, objetivas, materiais, aconteçam para que nós, os seres humanos e todos os seres vivos da biodiversidade continuem vivendo. Primeiro, na pessoa do deputado Leleco, da nossa querida deputada Bela Gonçalves, queremos agradecer do fundo do nosso coração a todos os 16 deputados e deputadas que assinaram e aprovaram esse requerimento aqui rápido, porque a situação é séria, e então, sem mais, quero lançar aqui. Primeiro, dizer que o nosso objetivo, acho que ético, justo e necessário, estamos lutando para que em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte, nas 34 cidades que compõem a região metropolitana aqui, conquistemos mineração zero, mineração zero. Já está, por demais, demonstrado que é insuportável, inaceitável, continuarmos aceitando ou tolerando o crescimento da mineração em Belo Horizonte e nas 34 cidades da região metropolitana. Especificamente, estamos lutando para que os municípios de Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, também, se tornem o mais rápido possível territórios livres de mineração. Aliás, em Ibirité, já até conseguimos aprovar um projeto de lei na Câmara de Vereadores declarando Ibirité como território livre de mineração. Mas, infelizmente, deputado Leleco, deputada Bela Gonçalves, por pressão da mineradora Santa Paulina, o atual prefeito de Ibirité vetou o projeto de lei aprovado. E os vereadores não tiveram a grandeza humana e ética de derrubar o veto. Depois, gente, para quem não conhece, a mineradora Santa Paulina, que de Santa parece que só tem um nome, e eu desconfio que a Santa Paulina, na luz divina, em vida plena, está cobrando justiça divina. Porque a mineradora Santa Paulina, no século passado, já cometeu uma série de ilegalidades e de irregularidades na sua ação minerária no município de Ibirité e, por isso, em 2010, foi proibida judicialmente de continuar minerando. Deixou lá umas crateras horrorosas. E a primeira coisa que me chamou atenção, inclusive, quando nós levamos lá o nosso querido bispo, Dom Vicente Ferreira, das crateras da mineração, literalmente, ao lado do manancial público de Taboões. Isso no município de Ibirité. Deputado da Eleco, deputada Bela Gonçalves. Se a gente pega uma estradinha indo de Ibirité para Casa Branca, em Brumadinha, a gente passa do lado dessas crateras. Está lá as crateras da mineradora Santa Paulina, uma estradinha de terra, do lado da estradinha, acerca da Copasa, dizendo manancial de abastecimento público de Taboões, Copasa. Aí eu pergunto, como é que pode, deveria ser uma coisa inadmissível, só de se cogitar, fazer, retomar mineração, literalmente, ao lado de um manancial público? E sabemos, estão aqui os companheiros, Dércio, todos, Pedro, Henrique, que moram em Ibirité, a professora Lenice, vão demonstrar aqui, o manancial de Taboões, junto com outros três mananciais de Ibirité, são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 200 mil pessoas do município de Ibirité, e é responsável também pelo abastecimento de outras 500 mil pessoas dos 160 bairros da região do Barreiro em Belo Horizonte. E depois, o que querem? Como em Ibirité tem uma lei que carreta de mineração não pode passar em área urbana, agora está a mineradora Santa Paulina, tramando com o prefeito de Sarzedo para se abrir uma estrada lá de 3 quilômetros, estrada rural, para passar em cima da agricultura familiar. Então, é inadmissível, brutalidade das brutalidades, porque, se for retomada essa mineração da Santa Paulina, será secar a água de mais de 700 mil pessoas em Ibirité, em Sarzedo, e em parte de Belo Horizonte. E será também sacrificar mais de mil famílias de agricultores familiares dos municípios de Ibirité, de Sarzedo e de Mário Campos. E, conforme estão fazendo aqui, tem vídeo que outro dia, anteontem, numa live, deputados Leleco, deputada Bela Gonçalves, o Bruno da Fetaeng, mostrou para nós uma van lotada de crianças indo da comunidade rural de Capão para a aula lá na cidade de Ibirité. Quando é fé, ela está vindo uma carreta de mineração, estradinha estreita, numa curva, despenhadeiro do lado assim, as crianças apavoradas, conseguiram filmar ainda? Gente, eu vi agora na véspera do Dia das Mães, a mãe, professora Andresa de Mário Campos, dizendo assim, a mineradora Vale continua nos matando, matou o direito que eu tinha de ser chamada de mãe pelo meu filho Bruno, sepultou vivo 272 pessoas, irmãos nossos, sepultou o nosso direito de serem vó, agora está atormentando a vida lá das comunidades. E depois, está mais do que claro, gente, que mineração, um pouquinho de mineração, nós sabemos que é necessário, mas o exagero de mineração está trazendo só morte doença, depressão, já está comprovado, por exemplo, eu já participei de várias audiências na Câmara de Vereadores de Mário Campos, o povo lá, deputado da Eleca, deputada Bela, clamando que não suporta mais o exagero de carretas de mineração infernalizando a vida do povo na cidade de Mário Campos. É poeira, rachando as casas, atrasando o trânsito, você está apertado para chegar no trabalho ou para socorrer alguém, tem que ficar atrás de uma fila de carretas. Então, é insuportável isso. E já está demonstrado que é mentira dizer que mineração traz emprego. Mineração traz é desemprego, porque quando traz emprego para cinco trabalhadores, desemprega mil pessoas. Já está demonstrado em todos os municípios que já estão sendo golpeados, sacrificados por mineração, que quando chega a mineração, a mata e sacrifica, a agricultura familiar, sacrifica e vai matando aos poucos todos os modos de vida. Então, isso não é tolerável. Embrumadinho, deputado e deputada, já está dizendo que depois dos quatro anos do crime, mais de 150 pessoas se suicidaram por depressão. o que mineração traz é adoecimento, depressão e morte. Então, nós estamos exigindo que o meio ambiente seja preservado em nome da vida, em nome das próximas gerações, em nome das crianças. Emprego que custa o sangue do povo é imoral. Emprego que custa o sangue do povo e a matança dos animais que desrespeitam os direitos da natureza é emprego covarde, brutal, imoral. Obrigado. Obrigado, Freixo Wander. Nossos direitos o Brasil perde também. Nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm. Se não vêm nossos direitos o Brasil perde também. Obrigado. 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 Olha, eu queria registrar aqui que esta comissão está acostumada a lidar com todo tipo de manifestação. E ela poderá ser feita no microfone, enquanto a fala das pessoas nós vamos procurar respeitar todas, inclusive o representante da mineradora. Então eu peço a vocês que a gente consiga e a gente sabe lidar com isso. Aqui é o lugar mesmo da manifestação. mas durante a fala do outro isto não é manifestação. É interrupção. Nós vamos pedir deputado Enes Cândido também fique à vontade está bem? Quando quiser se manifestar os deputados que aqui estiverem também vão se manifestar e alegria de estar coordenando conjuntamente esta audiência junto com a deputada Bela que vai também aqui trazer a sua palavra para que a gente possa contribuir ainda mais com esta audiência. Bom dia, povo de luta! Bom dia! Bom dia a toda a mesa. Cumprimento aqui o meu colega Leleco, Freijo Vander, meu companheiro de luta de muitos anos. Mas em especial o povo de luta que em plena quarta-feira de manhã veio encher esse auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para dizer Fora Santa Paulina! Fora! Fora Santa Paulina que de santa não tem nada. Só usa o nome da santa para, na verdade, cometer os maiores pecados. Não é mesmo, Freijo Vander? Bom, gente, o caso da mineradora Santa Paulina não é um caso isolado. E hoje eu inicio o meu mandato também como deputada pela primeira vez, mas já acompanho um caso muito parecido com o da mineradora Santa Paulina, que é o caso da mineração na Serra do Curral. Estou hoje integrante da Comissão de Meio Ambiente para que a gente consiga, de fato, defender o meio ambiente e não a motosserra, defender o meio ambiente e não a draga da mineradora. E acho que esse caso aqui do Santa Paulina precisa ser localizado em um processo muito mais grave de desmonte ambiental do nosso sistema do nosso sistema de meio ambiente. Por que que esse caso aqui parece a novela vale a pena ver de novo no caso da Serra do Curral? Porque em 2018 os vereadores da Câmara de Belo Horizonte fizeram uma CPI sobre a Serra do Curral. O motivo? A mineração que aconteceu lá nas décadas de 60, 50, 70 foi paralisada alguns anos depois e a área foi deixada toda degradada, toda destruída. Atrás da Serra do Curral vocês sabem que tem a mina Águas Claras e a mineradora Empabra, Pau Branco. Essa mineradora Empabra foi obrigada a recuperar a área degradada. E aí, com uma licença de recuperação de... Na verdade, uma licença não. Com um termo de ajuste de conduta e a dispensa de licenciamento ambiental, ela, com a justificativa de recuperar a área degradada da mina, falando que estava apenas tirando o superficial, o fino do minério de ferro, começou a minerar toneladas e toneladas e toneladas de minério de ferro em carretas que saíam dia e noite passando ali também pela comunidade, atingindo a comunidade, como está acontecendo no caso de vocês. A CPI conseguiu mostrar que a dispensa de licenciamento e a justificativa fajuta de o que estava se fazendo ali, era uma recuperação de área degradada, paralisou de novo a mineração da Empabra. Só que o que aconteceu, gente? quando essa mineradora passou a ser paralisada, começa a surgir uma série de mineradoras pirata. As mineradoras que tinham licença para desassoreamento do Rio das Velhas, ou seja, para limpar o rio e para fazer uma obra de terraplanagem. Na verdade, entraram e começaram a minerar sem licenciamento ambiental, sem a anuência do governo federal, da União, tirar minério de ferro debaixo da terra. Nós denunciamos esse processo. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, o governador Zema disse, se ficar comprovado que existe crime, que existe irregularidade na Serra do Curral, eu vou ser o primeiro a paralisar essa mineração. Mentira! O governador Pinóquio não fez nada, e depois de uma operação da Polícia Federal, que hoje indicia por extração ilegal de lavra as mineraduras Guti e Fleus, que eram, gente, um braço da empabra, um braço também daquela que estava sendo impedida de extrair os finos e de fazer a recuperação, eles foram indiciados. E a segunda etapa da investigação agora é qual o papel da Secretaria de Meio Ambiente ao permitir atividade de mineração que dispensa o licenciamento ambiental. Exatamente o mesmo caso da mineradora Santa Paulina. Está dizendo que está recuperando a área que está extraindo o fino de minério, mas vocês sabem o volume de carretas que está sendo retirado daquele espaço. Vocês sabem o dano que isso tem causado. Então, eu acho que esse caso aqui precisa ser imediatamente remetido para a União por extração ilegal de lavra sem licenciamento ambiental e, novamente, para a Polícia Federal para a gente entender o crime que está acontecendo aqui no Estado de Minas Gerais com o tanto de mineração acontecendo sem aprovação do Conselho do Meio Ambiente, sem licenciamento ambiental, sem estudo de impacto ambiental e de vizinhança. É um escândalo que a gente está assistindo. É um escândalo que a gente está assistindo em Minas Gerais. Então, gente, Santa Paulina se unindo com Serra do Curral, se unindo com as comunidades de Itabira e mais de 197 processos de mineração que estão acontecendo sem licenciamento ambiental, só com base nos TACs, que é termo de ajuste de conduta. Para que serve um TAC, gente? Ele serve para consertar uma conduta errada. Teoricamente. Qual é a conduta errada? O governo vai lá e percebe que está fazendo errado. Não recuperou a área. Está fazendo errado. Está com licença de terraplanagem, mas está minerando. E aí eu faço um termo de ajuste de conduta para consertar a conduta. O que é consertar a conduta na cabeça da secretaria? Legalizar a pirataria. Legalizar a ilegalidade. Legalizar o que é ilegal, flagrantemente imoral. Então, gente, Santa Paulina me parece um caso sério de polícia que precisa ser investigado de forma séria. Contem com o nosso mandato nesse sentido e vamos frear não só essa mineradora, mas, se precisar, tirar essa secretária que está liberando licenciamento de mineração sem autorização. Obrigado, Bela. Agradeço o que vocês atenderam durante as falas e durante o intervalo podem se manifestar e devem. Só queria lembrar que uma pequena propriedade rural ela gera emprego para todos os membros de uma família. As mineradoras elas chegam, dizem que vão gerar emprego, só largam buraco, cratera e exclusão. Eu sou de Ouro Preto, município minerado há 320 anos. 12 mil pessoas das 78 mil estão abaixo da linha da pobreza e da miséria. Em Antônio Pereira, nem aqueles que buscavam ouro de bateia no rio que são os garimpeiros artesanais são permitidos fazer o seu ofício para trazer o pão para a mesa. Então não imaginem o tanto que nós estamos envolvidos com esse assunto. Aliás, a nossa vida inteira está envolvida e nós não vamos nos furtar de trazer o testemunho do que é a mineração para ninguém. Mas nós também não vamos deixar de ouvir as pessoas. Então, falando em nome da Federação, dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura de Minas Gerais, Wilson, da FETAENG. Também que disporá dos seus 5 a 10 minutos para poder nos ajudar nessa audiência. Obrigado, presidente, meu caro deputado Leleco. Cumprimento também a deputada Bela Gonçalves, que aqui é a casa do povo, onde nós temos o direito e o dever de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Cumprimento aqui todos os agricultores que produzem uma agricultura sustentável daquela região na pessoa dos plantadores de chuchu do nosso amigo Bruno da FETAENG e a Luana, que é a produtora de chuchu, Frei Gilvando, o vereador, enfim, a todos e todas, a imprensa e essa casa. Eu já passei por essa casa, já passei pela Câmara Federal e nós sempre colocamos os nossos mandatos à disposição daqueles menos protegidos. Essa é a vida. Quando eu cheguei aqui, o Frei Gilvando, que bom ver se você está aqui. Não, a FETAENG está do lado e nós queremos justiça social, dignidade, vida e o que a gente vê no Brasil não é isso. Quero cumprimentar também a nossa assessoria que está aqui presente, cumprimentar a minha companheira de direção, Marilene, que é a nossa secretária de política agrá e meio ambiente da FETAENG, enfim, a todos. Olha, eu vejo que aqui nós estamos com trabalhadores, Frei Gilvando. Vocês me desculpem, o meu sentimento, sou agricultor familiar, eu defendo a agricultura pautada na sustentabilidade, não essa agricultura que o agro prega aqui no Brasil, acabando com a nossa mãe natureza, acabando com os nossos recursos naturais, trazendo doenças com alto índice de produtos químicos que são usados na lavoura, então, a nossa agricultura familiar vem justamente para contrapor isso. Somos contra as privatizações e nós lutamos agora nesse governo que temos, o governo federal, inclusive, de retornar o nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário, para ter um Ministério que cuida e discute e traça política para o pequeno produtor, para a reforma agrária, para o jovem, para a mulher, enfim, para a vida, dignidade. Eu não consigo, e eu que fiz parte da Comissão Externa da Câmara Federal, quando houve aquele rompimento aqui do Código Feijão em Brumadinho, toda aquela tragédia, aquilo ali não foi um acidente, foi um crime, um crime premeditado, porque eles sabiam o que ia acontecer, como tem outros, que está para qualquer hora aí algumas barragens estourarem. Nós defendemos a vida. Eu estou aqui, meu prezado presidente dessa audiência, deputado Leleco, a FETAENG completou agora 55 anos de luta de vida e defesa de uma agricultura pautada na sustentabilidade. eu acho que a gente precisa fazer uma grande reflexão, e eu vejo muito o governador de Minas Gerais aí falou, evidentemente, a nossa deputada Bela Gonçalves, nesse momento, quando o Zema falou isso, ele estava em campanha, ele estava, teve voto, teve apoiador, ele foi reeleito, aí o discurso muda, mas nós temos que defender a vida, temos que defender o meio ambiente, o meio ambiente, nós fazemos parte dele, nós temos que defender uma produção agrícola com sustentabilidade, não aquela que degrada o meio ambiente, que destrói a nossa natureza, que destrói as nossas riquezas de Minas Gerais. Eu, para ir para a minha cidade, eu passo naquela região ali, eu fico olhando aquelas crateras. O que vai ser, Freire, Giovanni, Minas Gerais, daqui a cinco anos? Só a cratera, porque a mineradora tirou, explorou, ela vai embora, ela some, Marilene. Cadê a captação de riqueza do nosso povo? Cadê educação, saúde, qualidade de vida? Se isso fosse verdade, eu posso citar aqui outros lugares, além do que foi citado pelo deputado Leleco de Ouro Preto, Freire Gilvander, a nossa querida cidade, Riastros Machado, no norte de Minas, debaixo da cidade ali, Marilene, é ouro que a Vale explora, ouro, e a população pobre. Cadê o nosso ouro de Minas Gerais, o nosso diamante, o nosso manganês, a bauxita, o nióbio, que ali está aquela mina de Araxá, agora na região do Jequitinhonha e Tinga e adjacências, o lítio, que é um mineral importantíssimo, e a população continua pobre. eu quero dizer, meus prezados trabalhadores e agricultores, tem uma figura que ela é muito preocupante para nós, deputado Leleco e deputada Bela Gonçalves, alguém já ouviu falar do capitão do mato? Alguém sabe o que é o capitão do mato? Eu não vejo o empresário, o empregador, o rico, estar a desavença um com o outro, eles unem em torno de uma causa, mas eu vejo empresa usar trabalhador para buscar os seus interesses econômicos, isso eu vejo, trabalhadores da mesma força de trabalho que passam as suas mesmas dificuldades, um brigando com o outro e a empresa tendo lucro escrachante no nosso estado, em nossa Minas Gerais. Isso nós não podemos aceitar. Nós queremos uma Minas Gerais para os mineiros, para as mineiras, porque a mineradora vai embora, ela some, acabou, ela vai embora. Nós não queremos ficar com cratera. E eu vejo hoje, principalmente nesse momento, que o governo de Minas, deputado Leleco e deputada Bela, estão tentando renegociar a sua dívida aí, ou o governo tentando privatizar, acelerar a mineração em Minas Gerais, acabando com a nossa riqueza, com a nossa fauna, com a nossa flora, com a nossa produção agrícola. Produção agrícola, essa, Luana, que eu peguei os dados, eu tive a curiosidade, porque fala que o agricultor não ajuda a melhorar a economia do local, do Estado ou do Brasil. Só de chuchu, vendido no ano passado, deputado Leleco, dessa região para o Seasa, foi aproximadamente 22 milhões. Só de chuchu. eu não estou falando de alface, de beterraba, de cenoura e outras hortícolas, não estou falando só de chuchu. Então, é importante. Eu acho que o governo, o Estado, o Estado, tem que olhar a nossa vocação dos mineiros e das mineiras, já que nós não temos praia, mas temos as nossas montanhas e não podemos deixar as nossas montanhas ser acabadas com cratera através das mineradoras. Eu não sou contra, como eu disse no Congresso Nacional, as mineradoras. Mas minerar do jeito que eles estão fazendo aqui no Brasil, Bruno, tirando vida, acabando. E agora, como tem um decreto da Prefeitura de Birité, vai passar dentro da comunidade de vocês, produtor de chuchu da região. Nós não podemos aceitar isso. aí, meu caro companheiro que falou de emprego, nós temos que gerar emprego nesse país. Tem tanta forma de gerar emprego. A agricultura familiar é a maior geradora de emprego do país. Não são as mineradoras, porque a hora que ela tirar tudo, limpar o solo ali, ela vai embora e os trabalhadores vão continuar ali na dificuldade. Então, nós defendemos a vida, defendemos o emprego, defendemos a educação. Então, eu estou aqui, deputado Leleco, para trazer aqui essa palavra da FETAENC, de luta, do lado de vocês. Estamos do lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, estamos do lado dos produtores de chuchu, estamos do lado da vida e somos contra as mineradoras que usam, inclusive, com todo respeito, o nome de uma santa. Eu sou católico, sei muito bem o que Santa Paulina fazia. Usar, para sacanear, para explorar os trabalhadores, não dá, não dá, deputado Leleco, não dá, que colocasse outro nome, mas usar o nosso, o nome da santa em vão, não dá. Não estou falando que eu sou contra a mineradora, nós defendemos a primeira vida. E aí, a gente vê o compromisso do governo Zema em Minas Gerais. Ele não tem compromisso com a classe trabalhadora, ele está acelerando todo o processo de privatização, deputado Leleco, e também o aceleramento dos licenciamentos ambientais através dos taques para minerar, acabar e depois fica aí a cratera para os trabalhadores. Eu quero ver quem é que vai produzir chuchu em cratera. Eu quero ver quem vai produzir alface, beterraba, pimentão, qualquer produção agrícola em cratera, não vai, não vai. Então, nós estamos aqui pela luta da vida. É isso aqui, as minhas palavras, faço isso em nome da nossa FETAENC. Agradeço e nos colocamos, Bruno, à disposição, sempre que houver necessidade, nós estaremos nessa casa, porque aqui é a casa do povo, aqui é a casa onde o povo tem voz e vence e que nós tenhamos sucesso. Eu quero agradecer, desejar sucesso, que continuamos gerando emprego, continuamos produzindo chuchu, e tendo dignidade no nosso habitat local. Eu queria aqui, deputado Leleco, agradecer, como eu vou ter que me retirar, pedir à nossa secretária de Política Agrária e Meio Ambiente da FETAENC, a companheira Marilene, que é lá do Norte Minas, foi quase prefeita de Capitão Enés pela assumir a cadeira aqui no nosso assento para o qual foi convidado. Muito obrigado e sucesso nessa caminhada e conte conosco. Obrigado. Nós já queremos nós já queremos adiantar que nós já solicitamos as pessoas que desejarem falar vão levantar o dedo, o pessoal vai registrar e vai ter o direito à fala, está bem? Eu te dou certeza que o chuchu é coisa muito boa. o senhor vai ter oportunidade de falar, está bem? Eu gostaria de convidar, então, obrigado, Wilson. É isto. Gostaria de chamar a Marilene, também representando a FETAENC, ela aqui, substitui não, né? Vem para o lugar que é também da sua luta. Por favor. Obrigado, Wilson. Pessoal, o doutor Domingos Ventura de Miranda nos enviou este ofício justificando a sua ausência. Eu quero lê-lo. Por meio deste ofício, acuso o recebimento eletrônico às 16 horas e 20 minutos do dia 12 de maio de 2023, sexta, de convite a participar na audiência pública sobre a situação da mineradora Santa Paulina. evento este que vai tratar no dia 17 de maio às 10 horas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todavia, apesar do honroso convite, este promotor de justiça informa da impossibilidade de comparecimento deste órgão ministerial porque já tinha outro compromisso. Mas diz o seguinte, na oportunidade, acerca do empreendimento da mineradora Santa Paulina, gostaria só de ler para que vocês entendessem que o Ministério Público está nos informando da existência de inquéritos civis, cujos números estão aqui, são quatro, os quais tramitam em fase avançada e contam com a atuação conjunta da Coordenadoria Regional de Meio Ambiente das Bacias, dos Rios das Velhas e para o Peba. Então, eu gostaria de constar aqui, também nas notas taquigráficas desta audiência pública, os inquéritos civis que já estão em andamento pela promotoria de justiça, solicitando que eles possam também nos informar aqui dos andamentos e também de quais são os procedimentos obtidos a partir desses inquéritos. Eu vou solicitar que possa utilizar a fala a senhora Alenice Mota Baeta, associada do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, o SEDEF. Também disporá entre cinco e dez minutos para a sua fala. Certo. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Eu agradeço o convite de estar aqui. Eu sou moradora de Ibirité há quase 30 anos e, quando eu cheguei em Ibirité, quando eu fui conhecer o município, uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa cratera, que depois eu vim saber que era da mineração Santa Paulina, porque não tinha placa, não tinha nada antigamente, não. E eu conheci muito esse município através do vereador Anderson Mourão, do PT na ocasião, que eu agradeço muito, que conhece muito a cidade de Ibirité e região, e que, na ocasião, já denunciava a questão absurda que é a existência de uma cratera, daquelas proporções, porque nós não estamos falando de um buraquinho qualquer, não. Nós estamos falando de uma cratera que, antigamente, inclusive, a estrada que vocês mencionaram aqui, que liga Ibirité à Casa Branca em Brumadinho, contornava toda a cratera até a gente chegar lá na parte alta da Serra do Rolamoça, transpondo, assim, o município de Brumadinho. e sempre foi algo que chamou muita atenção, porque está, como já bem dito aqui, ao lado do manancial de Itaboões. Digo, ao lado. E trata-se de uma cratera, gente, que tem no seu interior uma piscina de água suja que a gente não sabe se essa água vem de cima só das chuvas ou se já é, de fato, um contato com lençol freático. É uma pergunta que nós, moradores, nos fazemos. Até que ponto esse processo de paralisação dessa cratera e de não ter feito nada em relação a ela do ponto de vista de recuperação de área degradada do que era esperado desde a ocasião do início desse século, como que essa cratera está ali. E o que mais nos indagamos é que como que é permitido a retirada do minério, mesmo com uma avaliação de um técnico da SEMAD dizendo que ela não deve ser feita, como que um coordenador do SEMAD dá uma canetada e admite esse escoamento ainda por cima, com a possibilidade de usar uma estrada rural que atende exclusivamente uma comunidade de agricultores familiares. É um escândalo e isso se arrasta desde o século passado, minha gente. Quando eu conheci pela primeira vez a cratera, ela já estava lá e já chamava a atenção de todo mundo que tem um pingo de juízo ambiental. Como pode uma cratera dessa estar eternamente na zona de amortecimento do parque estadual do Rola Moça e vizinha de áreas de proteção ambiental, de mananciais, de água pura. Isso é importante dizer. Água pura. As águas que emanam do Taboões, Rola Moça e do Bálsamo são águas puras, diferente de muitos reservas aquíferas, que já são águas tratadas. Água pura. Então, eu, na oportunidade, eu também sou arqueóloga e historiadora, tenho pós-doutorado nessa área, e eu participei do plano de manejo do parque estadual do Rola Moça na ocasião. Já deve ter em torno de 15 anos que esse trabalho foi desenvolvido na época, em parceria com o Instituto Estadual de Floresta, claro. E, na ocasião, nós fizemos um trabalho muito meticuloso dentro da área da unidade de conservação. Todavia, nós sabemos que as zonas de amortecimento, tanto do lado de Birité, Belo Horizonte, Brumadinho, enfim, Sarzedo, elas não têm a mesma dedicação de levantamento, de rastreamento, vamos dizer assim, que o interior da unidade de conservação. E, posteriormente, quando eu andei nessas zonas de amortecimento, principalmente do lado de Birité e Sarzedo, me chamou a atenção inúmeras cavernas, inúmeros locais, compartimentos topográficos, gente, que são ainda desconhecidos, não são mapeados. Lembrando a vocês que muitas cavernas dentro do Parque Estadual do Rola Moça tem espécies raras que foram identificadas durante as pesquisas. Isso significa que, dentro do Parque Estadual Rola Moça, apesar de ser um parque em zona periurbana, ele possui uma biodiversidade que pode solucionar questões gravíssimas da nossa saúde, da humanidade. isso é muito importante dizer. Peças paleontológicas, animais raros, que foram identificados nestas pesquisas do plano de manejo, deputado. E isso é muito importante. E nós, na zona de amortecimento, eu digo a vocês com certeza absoluta, há inúmeros espaços ainda, cavernícolas e pontos de água ainda que emanam que ainda não foram pesquisados e estudados. E parece que a destruição vem antes do conhecimento científico. E isso é muito grave. Nós estamos, ainda quero dizer para vocês, que nós estamos expondo uma comunidade tradicional, especificamente, de agricultores familiares artesanais, que é uma categoria de povo e comunidade tradicional, minha gente. Os agricultores familiares, aqui representados pela comunidade do Capão da Serra, que está aqui o Bruno, e tantos outros, eles têm o direito à consulta. É muito importante dizer isto. as pessoas estão esquecendo que os agricultores familiares, conforme as convenções internacionais do trabalho e as convenções da biodiversidade, colocam os agricultores familiares como os guardiões da alimentação tradicional da humanidade. e os agricultores têm o direito à consulta também em qualquer empreendimento que possa afetar direta ou indiretamente as suas atividades. E eu estou reforçando isso, deputado Leleco, porque não houve nenhum tipo de consulta a eles, por exemplo, do governo do Estado de Minas, se eles gostariam, antes, é claro, de qualquer acordo, feito seja com as prefeituras ou com o governo do Estado, se eles gostariam que passassem ali caminhões pesados de minério, na sua estrada tradicional também, que é o acesso ao descoamento dos alimentos da região metropolitana, que faz parte do cinturão verde da região metropolitana. lembrando que a produção de alimentos da agricultura familiar no cinturão verde, que Sarzedo, Ibirité e Mário Campos fazem parte, é um território tradicional de produção de alimentos, também secular. E esse direito está sendo violado. Então, eu gostaria de aqui já também fazer um requerimento e colocar isso da importância de haver uma consulta aos agricultores familiares, porque eles têm políticas públicas, nacionais e internacionais, que defendem, sim, os seus territórios. Os seus territórios estão sendo mutilados por mineradoras e por empreendimentos imobiliários e por rodovias. Dentre elas, nós sabemos muito bem o que está por trás disso, é o projeto do rodoanel, do rodominério. Essa, 13 quilômetros que estão sendo negociados pela mineradora Santa Paulina, aqui no caso, e a prefeitura, nada mais é do que um braço, um apoio a um projeto muito maior, que é o megaprojeto do rodominério, que quer viabilizar o escoamento do minério de todas as mineradoras da região metropolitana. E nós já sabemos que não tem mais espaço para as mineradoras se implantarem, muito menos se expandirem na região metropolitana, por questões óbvias e científicas, e comprobatórias, tecnicamente, que não dá tempo de a gente falar aqui. Mas o que eu quero dizer, fechando aqui o meu tempo, é que o governo Zema está macomunado com as mineradoras e apoiando essas políticas de devastação ambiental. Haja vista semana passada, o governador Zema esteve nos Estados Unidos e fez a propaganda do Vale do Lítio, colocando o Vale do Jequitinhonha como uma estratégia de exploração mineral do Lítio, numa área também de proteção ambiental de um aquífero chamado Lagoão, que em torno dele, sabe o que tem, gente? Dezenas de comunidades quilombolas no município de Araçuaí e de Itinga. Esse é o governo Zema. É ele que nós temos que combater e a política suja de manter e de dar privilégios às mineradoras e ao agronegócio. Obrigada, Lenice. gostaria só de nesse momento das manifestações que vocês pudessem me ajudar a entender o que o nosso povo está dizendo. Vocês podem repetir? Viva! 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 Vocês podem ficar tranquilos. Eu vou repetir em alto e bom tom. Vocês podem ficar tranquilos. Que eu disse a vocês que nós aqui respeitamos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós conhecemos o modus operandi das mineradoras. nós sabemos como é. Então ótimo. As manifestações já foram feitas. O senhor fique tranquilo que a gente sabe como é que as mineradoras pagam a passagem das pessoas para vir aqui. Fica tranquilo. A gente sabe. Nós vamos ouvir está bem. Fique à vontade. Nós vamos ouvir agora minha senhora. Nós vamos agora ouvir meu irmão. Eu estou pedindo a vocês agora nós vamos ouvir a pessoa as manifestações. Bem. nós vamos ouvir o vereador Marcos Antônio de Almeida que representa a Câmara Municipal de Sarzedo nesta audiência pública. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar aqui a mesa composta na pessoa do deputado Leleco e demais autoridades a todos os trabalhadores a todos os movimentos. Eu queria aqui fazer uma ressalva. Está aqui também presente o vereador Gilberto que é um companheiro da nossa cidade. Nós tivemos uma reunião no município de Sarzedo em torno de uns 20 dias atrás onde houve um descumprimento por parte da mineradora de Santa Paulina de um taque formulado entre o município e nós tivemos alguns debates temos aqui hoje uma moradora a Bruna infelizmente ela teve uma situação onde ela estava levando os filhos para a escola e na mesma estrada onde ela estava levando seus filhos o trânsito foi abordada por uma carreta carregada de minério o vídeo não foi bom aos nossos olhos tendo em vista ter cometido a integridade física tanto dela quanto das crianças mas esse é um fato o que ocorre na realidade que os moradores do Capão da Serra eles nos procuraram com essa intuíde de defender os direitos deles através da agricultura familiar agricultura familiar em Sarzido hoje ela representa 20% do que é disponibilizado no mercado nós estamos falando a nível estadual ou seja ela corresponde a 20% daquilo que chega na mesa de cada trabalhador na mesa de cada trabalhadora em momento algum foi perguntado para essa comunidade como seria feito esse transporte da mineradora Santa Paulina não estou aqui para crucificar empreendimento empresa nada só queríamos que esses moradores que representam uma parcela grande que levam o alimento para a casa da maioria dos moradores da região metropolitana fossem respeitados eles estão aqui por um direito deles que está sendo violado porque existem outros caminhos dentro do município que a empresa possa estar fazendo a sua atividade sem estar degradando imaginamos nós que se essa agricultura for comprometida a maioria das famílias não vão estar recebendo seu sustento é nesse intuito que nós somos legisladores nós devemos estar defendendo o interesse do nosso povo eu acho que se essa atividade tem que ser feita tem que ser feita de forma que não afeta diretamente essas famílias que não afeta diretamente o município e que tenha segurança que o que nós vimos lá no dia que nós fizemos a reunião e no dia que nós estivemos em loco fazendo a visita que há um desrespeito com o trânsito gente a estrada onde está sendo feito o escoamento do minério não passa praticamente tem local que não passa um carro pequeno agora você imagina o que é colocar em risco a vida de crianças com transporte de minério é inconcebível então tem coisas que acontecem no nosso país que a gente não entende porque o poder econômico que ele traz benefícios traz mas ele também tem que trazer segurança tem que trazer qualidade de vida sadia e ele tem que ter compromisso primeiro com a vida do cidadão com a vida das pessoas é importante a gente estar falando aqui evitando que a gente possa estar tratando numa reunião onde a gente está falando de óbito está falando de imortandade de pessoas então a gente tem que ter uma política séria tem que ter uma política voltada pela vida e eu não estou aqui igual falei não estou aqui contra a empresa eu estou aqui buscando o direito dessas pessoas que não foram ouvidas dessas pessoas que estão lá plantando dessas pessoas que saem de casa cedo morador que saem de casa quatro horas da manhã para levar o sustento para a vida da maioria dos que estão aqui então essas pessoas merecem o nosso respeito essas pessoas têm que ter direito de voz e elas não foram ouvidas então a nossa reivindicação é nesse sentido que elas têm o direito delas resguardado não tem nada não tem valor nenhum que vale mais que a vida e o que nós vimos e o que nós participamos é que realmente vidas foram colocadas em risco e eu vim aqui hoje nesse intuito deputado que essa situação possa ser revista que passem aqui requerimentos que realmente vão avaliar essa situação que ocorre no município de Sarzeiro para que esses moradores para que essas pessoas tenham o direito de voto nessa casa legislativa eu vim aqui com esse intuito em respeito às demais opiniões meu muito obrigado obrigado vereador nós queremos ouvir neste diapasão nesta apresentação nós estivemos aqui tentando contemplar uma hora uma voz feminina uma voz masculina no sentido da gente compreender também visões distintas nós queremos ouvir a voz da Luana Alves Pereira Santos que é da Associação do Capão de Sarzeiro e logo depois nós ouviremos o Cristiano Barbosa Sheib logo após a fala da Luana também dispõe aí do tempo para poder contribuir nesta audiência pública então bom dia todo mundo eu não vim aqui falar sobre lei sobre nada disso eu vim aqui falar como primeiramente como mãe e como uma pessoa humana porque creio eu que a mineradora trata estão tratando a gente da comunidade como pessoas não humanas essa é a minha opinião eu respeito as pessoas que estão aqui querendo correndo atrás sobre o emprego de vocês só acho que a gente tem que não passar por cima daquilo que que a gente acredita por exemplo quem assistiu a live ontem viu um vídeo nesse vídeo foi até os que eles falaram aqui agora o vídeo onde a gente está dentro da van a pessoa que está dentro da van com as crianças sou eu quem fala no vídeo sou eu nessa van a gente passa por uma subida e a gente encontra de frente com um caminhão da mineração uma carreta um caminhão e na verdade eu falo no vídeo para a gente poder deixar o pessoal se virar no caso o motorista da mineração e o nosso motorista da prefeitura fala que não porque se ele for ele deixar ele passar o risco deles perder o freio e ir para acima de nós é muito grande dentro dessa van tinha umas 20 crianças gente eu estou falando de crianças eu estou falando aqui dos meus dois filhos eles sobem e descem na van todos os dias quatro vezes por dia isso os meus não tem eu não tenho dinheiro gente quem acha que eu sou dona de propriedade eu não sou eu sou apenas uma meieira eu vivo do meu plantio eu trabalho para isso sabe então aqui em questão de serviço na horta tem serviço para muita gente entendeu uma pena uma pena que muitas pessoas procuram só mineração acham que na agricultura é só a gente que trabalha não existe várias outras pessoas que estão ali que trabalham por dia entendeu mas não voltando a questão do ônibus aconteceu esse episódio então eu acho que não tem eu acho que não existe uma forma da mineradora chegar e falar assim não eu vou fazer isso para melhorar não existe melhora a minha casa é a primeira a primeira de cima de cima para baixo do Ibirité para Sarzedo ali no município do Capão vai ser a primeira a ser atingida em relação a água a água a mineradora entrando em processo de ativação ela vai ser eu vou ser a primeira a água da minha casa ela ela é toda da mina ela é toda da mina e isso vai acabar isso vai acabar com várias e várias famílias não é só a estrada não existe nem possibilidade de passar caminhão não existe possibilidade de passar um caminhão nem com uma bicicleta a gente está falando com risco de vida não é um risco aqui que a gente está falando ah se acontecer não vai acontecer se a mineradora passar vai acontecer como já quase aconteceu comigo dentro da Havan entendeu então é é uma questão humana mesmo sabe é em questão da água também é isso aí eu vim aqui falar como mãe peço a ajuda aqui dos deputados que estão aqui é agradecer o vereador também que está aqui o o Marquinho o vereador aqui também que é o nosso sargento Gilberto né agradecer eles que estão aqui é é muito bom saber que a gente não está sozinho em Sarzedo porque a gente achou que estava sozinho ali no Capão e a gente sabe que não está em questão das plantações a gente vive ali do cultivo do chuchu sim e o e a gente sabe o quão é importante a plantação não só do chuchu mas de várias hortas baixas também que tem lá na comunidade então eu peço a todos vocês que vocês ajudem a gente nessa causa a não deixar mais uma mineradora acabar com vida de milhares que vai trazer serviço para 20 pessoas mas vai acabar com milhares de outras e é isso que eu vim falar eu vim falar só sobre a nossa população mesmo obrigada a todo mundo obrigado muito obrigado Luana conforme anunciamos também disporá entre 5 e 10 minutos de igual tempo como todos o senhor Cristiano Barbosa Sheib gerente institucional da mineradora Santa Paulina representando Mário José Júnior de Camargos que é sócio administrador da mineração Santa Paulina bom dia a todos presentes a todas senhores deputados senhoras deputadas vereadores demais pessoas da plateia nossa intenção aqui é vir expor o que está acontecendo realmente a gente escutou algumas coisas aqui com todo o respeito ao contraditório que é importante em qualquer debate mas que não condizem com a realidade a gente vai tentar expor dessa forma porque antes de qualquer coisa hoje em dia não existe mais mineração sem um total respeito e consonância às leis do meio ambiente se isso acontecia 40, 50, 60, 70 anos atrás hoje não ocorre mais não existe nenhum plano de extração de minério na mineração Santa Paulina e muito menos de reativação há 10 dias atrás nós tivemos uma visita da polícia ambiental que foi lá justamente para cumprir uma vistoria de denúncia de extração ilegal de minério e nada foi encontrado porque não existe extração de minério lá no local atualmente extração de minério para quem não conhece não é algo que você possa fazer à noite e esconder durante o dia os rastros estão lá então não existe extração de minério na Santa Paulina e isso não está em pauta aqui hoje com relação à comunidade nós temos total disponibilidade para dialogar com a comunidade Luana depois da reunião que a gente teve na Câmara de Vereadores lá de Sarzedo nós marcamos uma reunião com a intermediação da Prefeitura lá na igreja estivemos lá mas não compareceu nenhum morador estamos abertos para fazer novamente foi uma segunda-feira não me recordo a data certinha mas foi uma segunda-feira 8 horas da manhã a gente estava lá presente registramos com foto passamos para o secretário que estava intermediando mas não compareceu ninguém mas esse debate pode acontecer a qualquer momento não tem problema porque o que acontece a maioria de nós aqui também somos pais eu sou pai também já te falei isso uma vez e não desejamos de forma alguma colocar ninguém em risco pelo contrário com relação à questão da carreta que ela é muito falada e ela é importante queria ressaltar mais uma vez já foi falado algumas vezes também que a carreta não tinha nenhuma relação com a mineração Santa Paulina nós não sabíamos que carreta era aquela mas com a gente não tinha mas poderia ter ocorrido com o caminhão de chuchu não poderia? poderia deixa ele falar se tivesse não não estou falando que era mas poderia ocorrer a van subindo porque ali no Morro da Cachoeira não passam dois carros realmente agora se tivesse descendo um caminhão da agricultura familiar teria ocorrido a mesma situação alguém teria que dar ré o que acontece ali naquele local aquele local o que acontece precisam ser colocadas situações de controle de tráfego que é uma das propostas nossas que nós vamos apresentar aqui são pessoas controlando o tráfego para não acontecer isso não só com carreta nós não utilizamos carreta mas com nenhum tipo de caminhão nem da agricultura familiar nem com nada inclusive situações de evitar o tráfego de caminhões na hora do transporte escolar também tudo isso pode ser acordado entende? nós estamos flexíveis para chegar nesse ponto nós respeitamos completamente a agricultura familiar não temos nenhuma intenção de prejudicar e muito menos de acabar com a agricultura familiar ninguém ninguém vai deixar de ouvir e de poder estar assim como respeitamos qualquer outro tipo de atividade lícita e honesta para a sobrevivência do brasileiro assim como é a mineração também eu vivo há alguns anos trabalhando na mineração jamais observei alguma prática ilegal porque isso hoje em dia é muito facilmente lastreável então assim como as pessoas que trabalham e vivem na agricultura familiar merecem todo o respeito os que vivem com outro tipo de atividade incluindo a mineração também merecem a gente sabe que aconteceram alguns problemas no estado de Minas Gerais e deixo para os órgãos públicos que façam a fiscalização isso é muito importante colocar como já coloquei que não tem extração de minério no local não tem nenhum tipo de plano para isso no momento e o que acontece a extração de minério para quem não conhece para quem nunca participou do processo não é simplesmente ir lá pegar a escavadeira tirar o minério e colocar no caminhão e levar para algum lugar você vai ter que processar esse minério a nossa planta está desativada hoje nós não temos nem a energia elétrica da CEMIG ligada lá na nossa sede nós temos uma energia solar apenas para o escritório e um gerador então nossa planta não tem atividade há mais de 10 anos a planta está parada isso é facilmente constatado a polícia ambiental que esteve lá olhou isso e constatou também não existe nenhum tipo de mineração no momento então o risco para o manancial da nossa operação não vai existir por questão de extração como nós vamos demonstrar daqui a pouco em documento da SUPRA e da CEMAD existe sim um risco de manutenção das pilhas que lá estão hoje com chuvas delas serem carreadas e aí sim cair algum tipo de manancial isso não é a minerada de Santa Paulina que está dizendo isso aí foi a CEMAD e a SUPRA no seu documento com relação a dispensa de licitação para escoamento de minério que é simples e puramente que a gente propõe no momento o escoamento do minério já extraído e já lavrado que está lá disposto também no local mapeado não existe a questão ambiental com esse carreamento então por isso que é dispensado a licitação e não apenas em Sarzedo isso é uma legislação estadual eu já participei de outras situações em outros locais em outras regiões de Minas Gerais que também para poder fazer comercialização de material já lavrado não havia a necessidade de licença então eu queria deixar bem claro que não existe nenhum tipo de extração de minério muito menos ilegal porque como foi dito aqui também de extração ilegal de minério isso é muito facilmente rastreável hoje em dia isso não ocorre e já tivemos algumas vistorias lá teremos outras e as portas estão abertas para poder deixar tudo isso bem claro nossa disposição para dialogar ela existe sim tanto é que nós já participamos em menos de um mês em uma reunião na Câmara dos Vereadores de Sarzedo fizemos na nossa exposição ontem estivemos presente lá no Codema também em Sarzedo a mineração era parte da pauta e aí foi retirada da pauta por outras questões mas estávamos lá presente e estamos aqui hoje também como estaremos em qualquer situação que fomos convocados para nos apresentarmos e apresentar o nosso projeto com relação a estrada foi dita realmente ela tem esse ponto do Morro da Cachoeira que ele é crítico não tem muito o que pode ser feito a não ser um tráfego um controle de tráfego com pessoas com rádio segurando um veículo mais pesado quando o outro estiver descendo essa é a forma de ser feita mas também temos outros locais lá que aparentemente nós vamos mostrar que não passariam dois veículos e hoje passam porque o que acontece a estrada precisa de muita manutenção ela tem capim e mato capim e mato invadindo a estrada e tirando a visibilidade haviam galhos também tampando essa visibilidade que são situações que estão constantes no termo de compromisso que fizemos com a prefeitura de Sarzedo e já começaram a ser feitas uma outra questão também a questão da umidificação da pista a poeira que a gente sabe que prejudica a agricultura ela existe em períodos de seca ocorre que já há duas semanas nós temos caminhões pipa rodando lá constantemente na região e hoje eu passei nessa pista ontem voltando de Birité eu passei lá na estrada ontem e não tinha poeira na região da agricultura não por causa dos caminhões pipa que estão rodando lá eles estão lá quem está na região está vendo os caminhões pipa que estão rodando pessoal vamos permitir que o Cristiano possa utilizar da fala se a gente tiver as dúvidas a gente vai anotando eu inclusive vou fazer algumas perguntas mas dentro do seu tempo continue então a gente queria só deixar bem claro isso que primeiro não existe extração de minério no local a nossa disponibilidade total para dialogar sim com os agricultores a gente entende também que eles precisam ser ouvidos e a gente entende que nós precisamos privilegiar a mão de obra local oferecendo emprego sim para quem que tiver interesse obviamente quem tiver interesse na agricultura familiar vai continuar trabalhando não tem nenhum problema com relação a isso né com relação a questão dos impostos nossa empresa trabalha com toda atendendo a toda a legislação nota fiscal de todo o material que é expedido então os municípios devidos aí serão contemplados aí com a tributação que bom que você voltou e com relação pessoal ao que aconteceu 40, 50, 60 anos atrás a gente está à disposição para poder atender o que foi determinado pelos órgãos ambientais e regulamentadores né a gente não pode responder aqui hoje pelo que aconteceu há 50, 60 anos então a gente pode pensar o do daqui para frente mas o para trás não adianta eu queria o senhor presidente fazer uma breve apresentação do que está sendo feito já sim para as pessoas observarem que a nossa proposta lá com a prefeitura de Sarzedo é contribuir e ajudar com a manutenção da estrada o que vai também beneficiar os moradores a gente já escutou também moradores do Capão que a gente sim escuta os moradores eles disseram que em épocas de chuva já ficaram muitos dias lá sem conseguir sair por causa da estrada que estava muito ruim isso aí são situações que a gente pode contribuir dessa maneira inclusive com programações para minimizar o impacto a questão do transporte escolar podemos sim evitar o horário do transporte escolar nenhum problema com relação a isso o senhor utilizou 10 minutos mas está se referindo a uma apresentação então nós vamos nós vamos te dar então mas esse período aí para o senhor se ater que o senhor já foi a 10 minutos só tendo mais um pouquinho aqui vamos lá então vamos lá enquanto o senhor vai passando alguém ajuda aqui por favor senhor Cristiano rapidamente o senhor qual a sua profissão o senhor administrador de empresas administrador nos detalhamentos que o senhor vai trazer o senhor poderia responder quantos funcionários estão trabalhando aí nessa planta e quantos caminhões ou viagens de material se o senhor pudesse esclarecer para a gente profissionais hoje nós temos quatro profissionais que trabalham em tese no escritório porque a empresa está parada e mais seis vigias que independente da operação tem que ter lá para proteger a área da entrada o acesso dez trabalhadores total no máximo a empresa está parada tá e de caminhões o senhor poderia confirmar quantos caminhões e quantas viagens com material dia é muito falado também sobre o número de 60 caminhões que é um número que consta no documento da Supran mas a gente trabalha com frota terceirizada que passa por treinamento de segurança assina um termo de compromisso nós vamos colocar tags de velocidade limitando a 30 km por hora e a intenção isso varia depende de qual disponibilidade o senhor está falando da intenção estou perguntando agora não tem nada está parado nesse momento nada há duas semanas três semanas não acontece nada a deputada Bela quer lhe fazer uma pergunta e o senhor passa a apresentação pois não certo eu queria perguntar exatamente qual o volume em toneladas da pilha de estéreo nós temos várias pilhas com um volume de um milhão de toneladas eram um milhão e duzentas mas duzentas mil toneladas a Supran considerou que era um rom que era um material ainda passivo de ser beneficiado e processado e esse ficou de fora então é cerca de um milhão e setenta e seis mil toneladas isso foi entregue à Supran o estudo feito pelas empresas que fizeram esse levantamento e com base nisso eles colocaram essa massa está no documento lá da Supran o ofício de 21 de 2022 é um milhão de toneladas quantos quantas toneladas quanto que cabe em cada caminhão o que nós estamos utilizando é dezenove toneladas é o bitruc dezenove toneladas em caminhão então para tirar um milhão um milhão em quanto um milhão dividido por vinte um milhão dividido por vinte seriam quantas viagens sessenta mil viagens não 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 vamos fazer o cálculo aqui gente cinquenta mil viagens peraí tá bem não pessoal são perguntas vamos lá a gente trazer aqui para as notas taquigráficas vamos ouvir a deputada Bela é um milhão eu quero mesmo fazer esse cálculo aqui que é um milhão de toneladas se cada caminhão carrega vinte toneladas a gente precisaria de cinquenta mil caminhões quantos cinquenta mil viagens né dividir por quantas viagens vocês estão autorizados pelo termo a fazer por dia sessenta dividido por sessenta viagens então seriam oitocentos e trinta e três dias para tirar toda a pilha de estéreo por volta disso três anos ah sim dois anos e dois meses lembrando que a viagem do caminhão é uma hora cheia outra hora volta vazia né dois anos e pouco né é aquele voo vai cheio e volta vazio então o número de viagens é dobrada são cem mil então são sessenta caminhões sessenta caminhões não não oi é isso tá bem tá não é isso então são cento e vinte caminhões numa estrada de mão única dia né dia durante dois anos e meio para tirar a pilha de estéreo me parece que numa estrada pequena de agricultores rurais subir e descida é de fato algo que precisaria de uma avaliação de impacto então eu acho que assim se de fato apenas a pilha de estéreo está sendo retirada porque assim não estou dizendo que vocês estão mentindo mas é tarefa nossa enquanto legisladores fiscalizar isso também então eu acho inclusive Lelé que a gente poderia fazer uma visita técnica lá para poder conferir essa extração e etc e tal inclusive com especialistas que acompanharam o processo antes e o processo depois porque como eu disse né assim em outros casos não estou falando que é a Santa Paulina mas em outros casos o que foi tirado foi muito superior ao número que tinha sido autorizado e é preciso entender se a secretaria está acompanhando isso efetivamente se a Agência Nacional de Mineração está acompanhando isso diretamente porque a gente sabe que a pilha de estéreo tem que ser tirada mesmo e a área tem que ser recuperada mesmo mas como fazer isso com o mínimo de impacto para a comunidade da forma mais adequada me parece que sem licenciamento ambiental sem contrapartidos para a comunidade sem análise do impacto essa não é a melhor forma porque 120 caminhões numa estrada lotada de crianças agricultores escola não é não é um impacto pequeno não obrigado Bela nós então com o tempo aí para poder fazer a finalização nós ainda temos inscritos na mesa que vão nos ajudar eu queria também cumprimentar a deputada Bela pela colocação que realmente a pilha de estéreo precisa ser retirada e como é um volume grande já foi demonstrado aqui não existe da nossa parte essa intenção de minerar de uma forma ilegal porque se a pilha de estéreo está lá ela precisa ser retirada por qual motivo a gente iria fazer qualquer ação ilegal e essa visita também pode ser feita sem problema como foi feito pela polícia ambiental mas nós ainda também não tivemos o motivo é muito claro porque tanto o estéreo quanto o minério in natura ele vale muito dinheiro então assim a retirada da pilha de estéreo ela rende muito dinheiro então esse processo tem que ser fiscalizado afino mesmo porque esse dinheiro ele precisa ser autorizado pela união e pelo que eu entendi isso não está autorizado está sendo autorizado só a retirada do estéreo nós pedimos essas informações porque sobre a volumetria da pilha de estéreo e a sua destinação também se o senhor pudesse trazer esclarecimento mas eu e a Bela vamos ter que combinar aqui nós vamos permitir essa apresentação e depois o senhor pudesse nos dizer para onde está sendo levado quanto está sendo vendido cada tonelada dessa pilha de estéreo e qual a destinação final está bem? vamos lá bom, então aqui a gente então o objetivo como já foi dito aqui retirar do escoamento das pilhas de material já lavrado e processado muito importante que isso fique claro o amparo legal que a gente tem esse ofício da SEMAD Supran que nos dá essa autorização porque é uma atividade não passível de licenciamento o escoamento de minério já lavrado e processado vou passar mais rápido aqui pelo tempo tem esse termo de compromisso com a prefeitura de Sarzedo que nos autoriza a utilizar a já referida estrada cumprindo as condicionantes que lá foram estabelecidas as melhorias na estrada que já foram iniciadas já começaram a ser feitas o serviço de roçada na vegetação a poda de galhos tirada de troncos retirada de mataburro já fizemos retirada de mataburro também colocando manilhas para poder fazer a passagem da água fluvial nós confeccionamos já placas já instalamos algumas e outras vão ser instaladas também educativas de legislação de trânsito durante a via e a umectação constante da pista com dois caminhões-pip que nós vamos mostrar também a imagem deles aqui a gente pode ver uma imagem aí de como era antes e aqui realmente dá a impressão que passou um carro mas depois você vê que quando você faz a roçada o espaço amplia e é isso que precisa ser feito na estrada então a gente vai fazer isso e não estava sendo feito aqui continua é vamos lá continua por favor senhor Cristiano continua aí o outro local aí também a visibilidade vai melhora com a limpada limpando com a roçada aí a retirada do mataburba colocada de manilha num ponto com passagem de água parte das placas que já estão aguardando para poder ser instaladas aí o caminhão pipa já trabalhando no local são dois já tem duas semanas estão trabalhando lá também se for lá hoje vão encontrar com esses caminhões pessoal vamos garantir eu sei que as manifestações vocês vivem mas vamos garantir a apresentação sim aqui os equipamentos estão sendo utilizados nós temos uma escavadeira a patrol que está passando na estrada também para a mesma intenção as roçadeiras dois caminhões pipa e um rolo compactador para os locais que for necessário quando que ela voltou a operar? não quando que ela voltou a tirar o esteiro? a gente já começou nós estamos propondo iríamos propor ontem a reunião do Codema que acabou não acontecendo não tendo a nossa participação melhorias para a comunidade essas iniciais aí são situações que já foram ventiladas que é uma pintura e revitalização da escola que foi desativada e é importante também dizer que houve uma live nessa semana que foi dito que a escola foi fechada por tráfego da mineradora e não foi essa escola foi fechada pelo volume nós procuramos saber na Secretaria de Educação de Sarzeiro e a escola foi fechada pelo baixo volume de crianças da comunidade na idade escolar então por isso até que teve a van lá teve a situação da van que aconteceu então a ideia é revitalizar esse espaço pintar trocar o portão e fazer aqui a quadra também e fazer uma área de convivência familiar ali para a comunidade assim como outras situações de benefício da comunidade vão ser discutidas também essa está sendo colocada aqui nesse momento agora porque a gente sabe que já foi um anseio antigo da comunidade o cronograma a gente tem o cronograma para poder fazer essas melhorias de imediato principalmente a pintura troca do portão outros nós vamos precisar de aprovações da Secretaria de Educação e de Obras de Sarzeiro importante também a colocação de um colaborador de cada ponto do Morro da Cachoeira que é um ponto crítico isso é uma situação que vai beneficiar não apenas com caminhões de minério mas com caminhões de chuchu e outros veículos que passam pela via o senhor já um minuto para concluir agora eu queria o último slide que a gente parou de passar essas são as pilhas algumas das pilhas é importante ver também essas pilhas já estão nessa situação elas estão prontas para poder para poder ser embarcadas despachadas elas não estão sendo lavradas elas estão lá dessa forma se for lá vão ser encontradas assim e para finalizar isso é um trecho muito importante do ofício da Semade da Supranca que é muito importante a gente avaliar aqui nesse ofício abre aspas ele fala considerando que a permanência desse material pode incorrer em risco de danos ambientais com possível carregamento do material para interior da unidade de conservação de proteção integral então a gente simplesmente deixar o material lá é sim um risco ambiental então precisa ser feito os acordos trabalhar em consonância com a legislação em ambiente em harmonia com a comunidade com a legislação municipal estadual mas o material precisa se retirar de lá e ele não vai sair sozinho é um volume grande então é isso que eu queria apresentar senhor presidente agradeço pelo espaço obrigado senhor Cristiano Barbosa Shabe tá bem então gente o trânsito e o crime matam gente todo dia também o trânsito mata também então vamos fechar o trânsito senhor Cristiano agradeço as contribuições nós pessoal me ajudem nós nós agora vamos ouvir nós agora vamos ouvir o representante do CODEMA é fiquei com muita dúvida porque aqui nós sabemos do impacto pelo menos em três municípios diretamente e pessoal eu tô pedindo aqui a vocês porque é bom a gente entender um pouco da narrativa do que tá sendo construído nós vamos ouvir então o Décio Rodrigues do CODEMA de Iberité ele pode usar aqui ou pode usar aqui também na mesa por favor o combinado nosso ouvir quem vai falar obrigado alô oi ó bom dia a todos e todas o meu nome é Décio Rodrigues faço parte do movimento Serra Sempre Viva e também sou do CODEMA primeiro a gente está falando aqui de minerador de agricultura e tudo eu quero dar um parecer completo porque eu conheço boa parte dessa região boa parte dessa região do Parque Estadual Certo Rolamoça então nós temos ali quatro mananciais Barreirinho Bálsamo Rolamoça e Tabões Tabões é o que abastece a região de Iberité e parte da região metropolitana esses quatro mananciais geram água para abastecer toda a região toda a região de Iberité e parte da região metropolitana no caso de uma escassez hídrica hoje o que nós podemos fazer Iberité consegue saciar a sede de toda a região metropolitana são quase oito milhões de pessoas toda a região isso é muito sério pessoal é muito sério eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar são esses quatro mananciais então você imagina um triângulo um triângulo terminou o manancial de Tabões aqui do outro lado você tem morro do cachorro que abastece casa branca sitiantes e moradores na outra ponta desse triângulo você tem a nascente do rio Capão da Serra que abastece centenas de agricultores da agricultura familiar muito sério no centro desse triângulo o que nós temos uma mineradora que está querendo minerar ali essa mineradora já cometeu vários crimes o Cristiano o doutor Cristiano falou como abertura de estrada clandestina que o senhor Sebastião assumiu o risco uma estrada onde o prefeito através de um decreto onde o anexo 4 o anexo 4 ele falou que a melhoria dessa estrada para escoar produção da cidade onde é que minério produz minério é extração gente extração onde você tira uma pá de minério não nasce outra agricultura é produção as pessoas trabalham cuidam da água cuidam da terra acordam cedo para levar água para suas plantas para a água dentro de casa e no final do dia poder colher no final do mês poder colher aquilo a Copasa ela capta água o que a natureza oferece ela capta aquela água através dos aquíferos o aquífero que nós temos ali na Serra do Parque Estadual Serra do Rola Moça e a mineradora ela simplesmente extrai não planta nada não cuida de nada simplesmente extrai três anos de exploração três anos de tirar aquele minério acabou põe a pastinha de baixo do braço foi embora fica ali o legado sem água para a população que água é vida sem emprego de centenas de centenas de pessoas de famílias no cinturão do Parque Estadual Serra do Rola Moça o doutor Cristiano vou citar de novo falou que a mineradora está sempre contendo respeitando as leis e tudo a empresa precisou de remover vegetação no alto da serra foi notificado pelo IEF qual o motivo dessa retirada de vegetação ao qual foi notificado para poder já que está falando pilha de estéreo não precisava de remover vegetação no alto da serra para retirar pilha de estéreo esse é um ponto o senhor citou a questão da escola rural que a escola rural foi fechada porque não tinha crianças ali existe uma lei que acho que é a 12.960 de 2014 que ela fala o seguinte escola rural não é só para crianças escola rural é para os agricultores também não é só criança que estuda a gente vai ficando velho e vai estudando mais então tem que respeitar essa escola está em um lugar muito puro essa escola foi remanejada dali foi tirada essa escola porque a gente sabe que está passando carretas na porta da escola qual o nome da escola? escola do Capão o nome específico eu não sei o Bruno Maria Mendes escola Maria Mendes acho que é a lei 12.960 de 2014 foi pela presidente Dilma na época que foi estacionada isso aí então essa escola teria que dar continuidade para a gente não ver o que está acontecendo hoje é muito importante a pessoa poder trabalhar na agricultura e à noite poder buscar um conhecimento melhor para tratar melhor até a água cuidar da água saber o que está envolvendo é muito importante o conhecimento não ocupa espaço então eu queria falar com você o seguinte dentro desse triângulo que eu falei onde tem o Tabões que fornece água para toda a região metropolitana parte da região metropolitana Morro do Cachorro que abastece Casa Branca e Moradores de Sitiantes e a Nascente do Rio Capão da Serra que abastece centenas de agricultores nós vamos deixar essa mineradora se implantar ali no centro ou vamos continuar com nossa água com nosso nosso bem-estar ali porque uma outra coisa nós tentamos colocar um projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade em Ibirité onde protegia todo o Cinturão Verde foram várias reuniões na Câmara várias reuniões na prefeitura foi citado aí pelo Freire Juvander que a gente participou de várias reuniões e os vereadores 14 dos 15 aprovaram o prefeito vetou vetou o projeto nesse dia nós fomos colocados para fora não do plenário para fora da Câmara na rua na rua porque diz que é pandemia quatro pessoas do nosso movimento fecharam o portão que a gente era um perigo ali naquele momento e infelizmente os vereadores voltaram atrás e viraram as costas para a população então eu queria deixar bem claro que a nossa luta o movimento Serra Sempre Viva nunca teve problema nem vai ter problema com ninguém a gente está lutando para preservar pelo menos deixar o nosso lugarzinho ali do jeito que a gente encontrou que eu já fui agricultor com 6, 7 anos de idade já comecei a trabalhar na agricultura com meu avô então a gente sabe a dificuldade de um agricultor hoje de acordar para cuidar das suas plantas tem chuva tem chuva de pé tem várias coisas que vem fenômenos da natureza que prejudicam ainda agora a gente vai deixar caminhões de minério passando para que o cara não tenha que lavar a folha de alface para vender no Cease eu agradeço a minha participação obrigado Décio ouviremos agora também o Bruno Douglas Alves da Cruz que é morador da comunidade de Capão da Serra e foi identificado aqui como agricultor seja bem vindo Oi Leleco muito obrigado muito obrigado toda a plenária em especial os nossos agricultores os nossos parceiros que estão aqui hoje neste plenário o Leleco e Bela dá uma indignação tão grande de ouvir tanta mentira de ouvir tanta mentira eu queria vir aqui defender o ponto da importância da agricultura familiar mas foi tão bom eu falar depois do Cristiano que eu posso desmentir ele na frente dele eu não vou ficar igual os agricultores que estão ali indignados no meio de tanta mentira um ponto não era nesse quesito que eu queria entrar agora que eu queria contar um histórico dessa atividade pintura da escola da comunidade Capão da Serra foi feita pela prefeitura se isso foi um acordo obscuro entre vocês e a prefeitura o problema é seu porque eu tenho vídeos aqui e áudios que a prefeitura falando que ia pintar não vem trocar uma atividade em troca de uma pintura de uma escola que a própria prefeitura fechou outro ponto todas as intervenções nas estradas foram feitas através de um TAC vergonhoso é a segunda TAC Caminharadora Santa Paulina está firmando com a prefeitura de Sarzedo e eles conseguiram fazer um segundo TAC pior do que o primeiro um TAC sem transparência sem deixar a comunidade nem ficar sabendo do que estava acontecendo em 2018 a comunidade acordou com os minérios na porta e nas suas plantações sem direito cristiano em 2018 nem sequer de ter a informação do que estava acontecendo fizemos toda a movimentação em 2018 por amadorismo e por tanta irregularidade foi fechada a mineradora Santa Paulina o vídeo que eu vou passar daqui a pouco é de uma mãe desesperada dentro de um escolar lotado de criança numa descida onde um caminhão quase bateu em um ônibus lotado de criança e quando ele vem falar que poderia ter acontecido um acidente com um caminhão de chuchu poderia a atividade de chuchu lá tem 70 anos me mostra um vídeo de um caminhão batendo em um carro lá de chuchu 70 anos de atividade nós não tivemos um acidente vou te mostrar um vídeo que você vai morrer de vergonha e gente trazendo aqui para vocês este ponto 2018 2018 que a mineradora operou olé lego olé lego pessoal olha só é eu sei e disse que os respeitaria como todos os trabalhadores aqui enquanto tem um trabalhador falando o senhor só vai se inscrever o senhor vai se inscrever para que a gente até registre a sua fala tá bem todas as falas vão ser registradas ali ele vai ter direito a fala tá bem e aí depois vocês falam olé lego aqui uma atenção a respeito ele vai ter garantido a fala não foi isso que combinamos tá bem eu fui interrompido para depois ter uma atençãozinha com o tempo porque eu estava fazendo uma introdução né 2018 foi feito um taque vergonhoso um taque obscuro eu estou com ele aqui depois eu vou passar para o novo deputado só que dessa vez gente após a reativação da mineração de retirada de pilhas mais uma vez a comunidade acordou com o minério passando nas portas e dessa vez foi pior que dessa vez nós tivemos o histórico de um acordo que eles nem tiveram a capacidade de cumprir fizeram um taque tão vergonhoso em 2018 onde era capinar roçar e colocar matar burro a imagem que o nobre cristiano mostrou ali é da incompetência da própria mineradora tirou matar burros que estavam lá há 40, 50 anos e colocou uma estrutura que afundou antes da atividade ser encerrada que foi agora retirado agora e foi é é eles mexeram agora e consertaram o serviço ruim que eles fizeram em 2018 e não estão fazendo para atender a comunidade não estão fazendo para atender a mineração os caminhões que estão passando ali e essa que é uma vergonha e nós estamos aqui deputado para denunciar para denunciar principalmente a inoperança do poder público municipal de Sarzeiro fizemos uma reunião depois dessa movimentação a prefeitura tirou todo o processo que de forma natural transita numa secretaria de meio ambiente e fez um acordo obscuro dentro da secretaria de obras para não ter direito dos conselheiros do Codema opinarem para calar a voz dos vereadores que nessa mesma reunião os vereadores tiraram como encaminhamento de participar deste processo de serem ouvidos de serem ouvidos a comunidade não foram simplesmente lá fizeram um taque não cumpriram nem aquilo que o próprio poder público tinha combinado ele me traz a respeito falando de uma reunião que envolveu o poder público e a mineradora e a comunidade me prova ofício convite me prova não vem falar que de boca a boca é convite não vem falar se a gente não tem a possibilidade de ter lá o ministério público se a gente não tinha a possibilidade de ter os vereadores para nos defenderem se nós vamos lá chegar comer um lanche tirar uma foto e falar que a comunidade aprovou não queremos isso nós não queremos isso e trazendo aqui mais uma vez a respeito dessa atividade gente o taque que foi firmado nem era esse ponto que eu queria pegar é algo tipo assim vergonhoso de não ouvir a comunidade de não ouvir as cidades envolvidas o que está mostrando ali nobre cristiano já te deixo essa pergunta cadê o plano da mineradora a respeito do transporte que sai de dentro da cidade de Brité passa dentro da comunidade rural do Capão da Serra vai andar numa MG 040 que vai que dá acesso a Mário Campos que é uma que é uma via simples de ligação entre as cidades que vai ir até um terminal 2 quem que vai cuidar dessa estrada quem que vai cuidar do povo que vai transitar da cidade que vai dar acesso de Sarzedo a Mário Campos a que liga Brumadinho em Brumadinho nós tivemos o crime da Vale lá também tem descidas que pode acontecer tragédias com a população urbana que também transita naquele momento e trazendo aqui um ponto que eu gostaria de destacar ali gente no próprio espera aqui este daqui é a imagem da estrada que eles operaram com a estrada nessas condições quando o Cristiano vem trazendo para mim a informação que eles roçaram nós não queremos que a empresa faça o serviço não isso aí é papel do poder público isso aí é o papel de prefeitura municipal de Sarzedo nós não vamos trocar a nossa dignidade por ter uma estrada roçada nós vamos cobrar do poder público e nós somos pagadores de impostos prova de incompetência abriram propriedades de agricultores sem autorização e deixaram da mesma forma que está lá até hoje da mesma forma propriedades abertas não entendi volta aquela imagem você está colocando que há um posteamento dentro da estrada alargaram a estrada e o posteamento ficou dentro da estrada é isso? ficou naquele determinado momento foi solucionado isso foi a empresa mineradora Santa Paulina? foi a mineradora que fez em 2018 você quer mais foto? você quer o que? o CPF? gente é só porque pessoal peraí só um minutinho talvez eles não estejam vendo ali do cantinho é porque a gente tem que oportunizar o que eu estou enxergando nunca fui lá é que há uma via e que o alargamento da estrada se deu com o posteamento dentro da via é isso que eu estou vendo é isso o deputado continua os portes foram retirados não tem um ano mas ficaram essa estrada com portes dentro da estrada depois de três anos que a mineradora parou tá bem continua espera aqui volta este mataburro que ele foi foi retirado uma estrutura que estava aí há 40 anos e colocou essa estrutura essa estrutura gente ela foi trocada agora por conta que cedeu já trouxe um milhão de transtornos para os agricultores nós temos ciclista que é uma região que tem um grande público de turistas que caiu nessa estrutura perdeu praticamente todos os dentes da frente por conta de uma obra mal feita e de uma coisa que foi feita pela mineradora ela tinha que ser condenada por essa ação ali é a operação Cristiano como que você quer que os agricultores acredita que vai ter os pipas 2018 vocês não dão conta de fazer a prova aí poeira as margens poeira em cima depois da plantação cadê nós nós pedimos aí para você concluir também por favor Bruno deputado eu vou concluir mas eu preciso passar dois pontos porque as fotos ali elas não estão seguindo adiante acabaram as fotos eu tinha mandado tem um vídeo que eu gostaria de passar aqui para vocês que dói muito dói muito mesmo eu como agricultor morador daquelas eu escolhi ser agricultor eu não estou lá por falta de oportunidade meu pai era agricultor meu avô era agricultor e eu tenho certeza que meus filhos serão agricultores eu estou lá por opção eu não estou lá por falta de opção e quando as pessoas falam que a agricultura não traz retorno e não traz renda só ano passado foram 22 milhões que entrou de recurso para o município e que foi vendido no SEASA isso daí se você for colocar numa escala que já tem 70 anos dessa atividade nós já temos retorno mais de bilhões de retorno da agricultura antes da mineração tinha agricultura e para encerrar deputado aqui é um vídeo que uma mãe que está aqui neste plenário queria ter tido ele como introdução eu peço silêncio de todos se eu não sei se tem a possibilidade de ter vídeo do desespero de uma mãe dentro de um ônibus próximo de uma carreta eu vou pedir que possamos ouvir em silêncio para que todos possam ouvir acertem pra mim puxa a mão não fica em pé senta a mão não fica em pé puxa pra dentro puxa 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 mais um pouquinho aí menos aí agora faz assim pra baixo sim aí cadê o radinho uai deixa eu tá difícil mais senta o deputado eu já penso agora para encerrar aqui a minha fala que o nobre deputado a deputada Bela ontem nós não deixamos eu pedi para colocar em pauta na reunião do Codema a respeito da mineradora Santa Paulina por falta de informação por esconderem por esconderem um TAC que nem os vereadores que estão aqui na mesa nós estamos aqui com um vereador aqui e o outro não tiveram acesso nós pedimos para tirar de pauta nem a Secretaria de Meio Ambiente tinha este TAC a gente solicitou uma reunião extraordinária para acontecer na comunidade eu gostaria mesmo de pedir aqui para os deputados nos acompanharem nessa reunião para conhecer a nossa realidade ali gente são são milhares de agricultores que sobrevivem daquilo ali nós não estamos querendo tirar emprego de mineradora que a gente tem família que também trabalha na mineradora da Itaminas é isso gostaria de encerrar e agradecer a todos fora Santa Paulina dois errados não faz o certo e essa mineradora começou errada e ela tem que ter ser fechada fora Santa Paulina obrigado pessoal nós vamos convidar para sua fala também presidente eu posso responder assim que eu te der a fala porque de repente nas demais falas o senhor vai ter mais questionamentos pode ser Cristiano eu queria só dizer que não há de minha parte hostilidade com absolutamente ninguém mas como temos mais falas ainda se o senhor pudesse anotar está bem inclusive eu estou vendo uma criança aqui não é uma só que está nesse plenário está bem isso mesmo então alegria de ter as crianças aqui e nós temos que ter muita responsabilidade com isso nós temos aqui as crianças as crianças seguem sempre o testemunho dos pais por isso a responsabilidade de cada um Bruno está bem gente nós vamos ouvir o Pedro Cardoso Oliveira que é integrante do movimento Serra Sempre Viva se o senhor quiser aqui ou ali eu posso também sair está bem aí obrigado boa tarde a todos e a todas cumprimento a todos da mesa a plateia meu nome é Pedro Cardoso eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva e sou ex-membro da Comissão Estadual de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil bom eu gostaria de iniciar minha fala pessoal por favor obrigado eu gostaria de iniciar minha fala citando o artigo 225 da Constituição Federal que preconiza o seguinte que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo essencial assadir a qualidade de vida impondo ao poder público e a coletividade o dever de preservá-lo e conservá-lo para as presentes e futuras gerações isso é uma cláusula pétrea da Constituição Federal que é o artigo 225 bom eu gostaria aqui também de me reportar a um pouco da história do Brasil nós os historiadores falam que o Brasil foi descoberto em 1500 beleza mas vamos relatar fatos de 1500 para cá não vamos entrar nesses outros fatos não nós vivemos o período de 1500 a 1530 o período pré-colonial do Brasil não tinha nada nesse período de 1531 a 1822 nós vivemos um período colonial Brasil colônia colonizado por Portugal e naquele período existiam vários tipos de colônia colônia de povoamento colônia de exploração eram as mais comuns e no caso do Brasil colônia de exploração o que é a colônia de exploração a metrópole que era Portugal determinava o seguinte que tudo que fosse produzido aqui no Brasil fosse exportado certo colônia de exploração ou seja o objetivo único da colônia era servir a metrópole no caso Portugal e aí ela definia o que ia fazer com os seus produtos quando chegasse lá caso contrário era a colônia de povoamento no caso por exemplo os Estados Unidos foram colonizados por Inglaterra como colônia de povoamento a colônia de povoamento era aquela que servia o próprio mercado interno certo então veja bem Brasil colônia de exploração com final em 1722 quando veio a independência do Brasil por que que eu estou citando isso aqui porque no meu entendimento a economia no Brasil ela só muda de nome passa séculos passam gerações a economia continua a mesma aí voltando nós vivemos no Brasil tínhamos no Brasil ou tivemos ou temos tivemos ainda quatro ciclos de produção o primeiro nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar no século 15 16 depois da cana-de-açúcar nós tivemos o ciclo do ouro que durou do século 17 ao século 18 depois nós tivemos o ciclo do café certo e agora nós temos o ciclo da mineração certo que é um a mineração em Minas Gerais ela é um ciclo vicioso de subdesenvolvimento certo pessoal na mesma proporção da economia dos outros ciclos só servir o mercado externo certo e o pior é porque que eu falo que é um ciclo vicioso de subdesenvolvimento não tem não tem um respeito as leis as questões ambientais é a mineração ela não paga imposto para o país ela não paga ICMS ela paga uma taxa que chama CEFEM que é a contribuição financeira sobre extração de minério que é ali ela paga sobre o que ela produz o que ela ganha no final e aí aquilo ela divide com a União com o Estado e com o Município ela não paga ICMS então qual que é qual que é o qual que é o feiti do Brasil é só enriquecer os países desenvolvido a nossa população fica a mercê a nossa população fica engolindo o resto ou seja as nossas montanhas elas estão como uma boca sem dente as nossas montanhas elas estão como um dente cariado cheio de cratera as mineradoras deixam as crateras e ficam aquele legado aí os nossos rios ficam poluídos o povo com sede e os recursos naturais e os recursos naturais para gerações futuras eles estão comprometidos certo é claro que a gente tem que pensar numa forma mais correta de que analisar o que que é desenvolvimento o que que é desenvolvimento desenvolver é desenvolver é degradar o meio ambiente desenvolver é desmatar desenvolver é o que então a gente tem que pensar é claro que a mineração ela é útil porque a gente tem as nossas economias a gente tem celular a gente tem tudo é porque isso extrai do ferro mas veja bem é necessário respeitar o meio ambiente mas o o grande problema não é do empreendedor eu vejo que o problema no Brasil é do agente público porque a lei está lá por que que as mineradoras fazem isso é porque elas chegam com a mala lá em cima da mesa do prefeito e falam assim ô prefeito eu vou patrocinar sua campanha política você se vira você se vira ela vai patrocinar sua campanha política meu senhor meu senhor nós estamos só um minuto eu até vou te pedir só vou pedir para concluir nós estamos aqui aqui então só para você então ter uma tranquilidade nós estamos aqui na casa do povo quem vai dizer que mineradora compra político sou eu me processa me processa então eu quero que o senhor possa concluir porque aqui aqui as pessoas tem responsabilidade no que falam e os deputados que aqui estão sabem bem que existem até deputados comprados por mineradora não é o nosso caso então só pode ficar tranquilo que a gente sabe como é que é e eu vou dizer mais se o senhor quiser por favor me processe processe a mim a Bela pode trazer o processo para nós nós estamos até querendo mas pode ficar tranquilo que é garantida a sua fala e o senhor podendo concluir eu vou concluir a fala eu vou concluir a fala eu gostaria que vocês eu vou concluir a minha fala que vocês fizessem uma visita lá em Itabira 70 anos que a Vale está lá o povo tem o maior índice de suicídio e depressão do país certo fala em desenvolvimento Itabira não tem um hospital decente que desenvolvimento que a mineradora traz para o país gente qual que o desenvolvimento é esse tá bem qual sarzedro qual hospital decente que tem sarzedro para gente por quê é porque se a lei fosse aplicada aí talvez teria desenvolvimento mas não traz por quê porque ela tem compromisso com esses aí que elas patrocinam e só mais isso só isso muito obrigado obrigado olha eu quero eu quero retomar mais uma vez a fala e eu quero que fique muito claro que quem disse nesta audiência que o processo de corrupção e mineração andam juntas foi este deputado Leleco Pimentel e a deputada Bela fomos nós que dissemos isso nós que dissemos isso nenhum dos convidados disse isso quem está dizendo somos nós porém nós daqui não estamos atacando a pessoa de ninguém nem do Cristiano Barbosa que representa aqui o senhor Mário José Júnior a quem eu dou a palavra para que dentro de dois minutos possa responder algum questionamento que o senhor queira responder vamos lá o Bruno colocou que ontem foi retirada de pauta a mineração Santa Paulina porque não teve acesso ao TAC mas você falou que o TAC é vergonhoso teve ou não teve o senhor vai responder ou perguntar é uma colocação que eu estou fazendo aqui é só que quando o senhor pergunta eu tenho que abrir depois se ele faz pergunta depois eu tenho que abrir para que o outro responda a questão do Pipa eles estão rodando na região se o Bruno está lá na região esses dias ele está vendo o Pipa lá não é apenas a mineração Santa Paulina inclusive está parada que utiliza a região e a poeira é procedente de qualquer caminhão não apenas da mineração de qualquer veículo inclusive e a mineração está parada nós estamos falando aqui como se a mineração estivesse operando com força total e não está então se tem poeira é qualquer veículo que passa lá isso é muito importante deixar registrado se não são nossos pipas lá vai ter poeira a questão da escola quem falou com a gente essa informação eu vou pedir ao Bruno que busque a placa daquele veículo envolvido no vídeo para que o senhor identifique depois não sendo da mineradora o senhor vai nos dizer perfeitamente não tem problema isso aí já tem muitos anos a gente pode tentar buscar lá nas notas fiscais e tudo não tem problema enfim com relação à escola quem passou a informação foi a secretária de educação de Sarzedo mas com relação à fala do vereador de Sarzedo com todo respeito a mineração está parada desde 2018 por que a escola ainda continua fechada? então não pode ser imputada é uma questão com a secretaria de educação não pode ser imputada tudo aqui está sendo imputada é uma mineradora que está parada entende? então essa questão da escola não é com a gente é com a secretaria de educação perfeito? tá bem nossa o vereador não foi o Bruno e temos outra mineração peraí outras minerações na região tudo bem sou cristiano pessoal olha é uma audiência pública tudo está sendo gravado olha é para um minuto para cada um em relação aqui a resposta porque nós ainda temos uma uma fala inscrita e eu vou repassar pessoal tá bem? por favor então Bruno um minuto para as considerações aí cristiano eu te respondendo a respeito da reunião que eu que pedi para colocar em pauta eu sou conselheiro do Codema do município de Sarzedo eu pedi para retirar de pauta porque não foi anexado a documentação da mineradora santa paulina o senhor mesmo em mais de uma vez falou em sua fala que foi firmado um TAC não só aqui e também em outros espaços os vereadores que estão aqui presentes solicitaram mais de uma vez esse documento em nenhum momento esse documento apareceu todas as obras que vocês estão fazendo vocês estão escorando num TAC eu que tenho que te perguntar cadê o TAC? não é você me perguntar obrigado obrigado Bruno e um minuto foi o combinado vereador vereador Marcos Antônio por favor também com um minuto foi citado bom eu vim aqui falar da situação da mineradora santa paulina eu não vim aqui falar da escola nosso município ele cuida das nossas escolas o que tem que ser feito é vocês de acordo com o que vocês tem relacionado a questão jurídica da empresa é viabilizar a extração de minério para o outro lado o que a empresa quer é diminuir o trajeto para ficar mais barato o frete para ela então se vocês querem atender as pessoas que estão aqui que são os trabalhadores aumenta o volume de frete até para beneficiar eles é muito simples agora vocês só querem economizar eles tem outros caminhos tem outros caminhos que eles possam passar agora passar dentro da comunidade para economizar um frete para colocar a atividade dessas pessoas em risco isso é justo? se vocês tem outros caminhos que procurem outros não essa comunidade para ser afetada muito obrigado muito obrigado vereador olha pessoal eu quero fazer rapidamente pedir a vocês quero fazer uma homenagem a uma companheira de luta chegou aqui com toda esta garra não tem saído desta casa menos do que o horário que já superou todas as horas de trabalho uma dedicação e hoje em especial esta companheira que é membro da comissão de meio ambiente fez questão de estar aqui conosco num dia em que internacionalmente também a luta contra a LGBT fobia é importante então eu queria nesse momento fazer esta consideração e faltando a fala do Henrique eu passo a presidência a coordenação desta audiência pública pedir a vocês que cuidem com zelo desta guerreira grandiosa Bela Gonçalves para que ela possa também junto com vocês dar encaminhamento para esta audiência fizemos todos os requerimentos estarei aqui ao lado e que ela possa conduzir esta audiência pública a partir de agora obrigada Leleco obrigada Leleco eu falo assim que essa Assembleia Legislativa gente de fato já teve 80% dos deputados e deputadas com financiamento de mineradoras rastreado mas talvez seja uma das legislaturas em que a gente tem mais deputados e deputadas que sem financiamento de mineradora alguma está se posicionando de forma firme contra a mineração então hoje de fato eu estaria em Brasília para o lançamento de um pacote de medidas contra a LGBTfobia que o governo Lula vai lançar tinha comentado com o Freijo Wander mas achei importante estar aqui nessa audiência pública fundamental e é isso gente vamos dando sequência aqui ao nosso trabalho vou passar agora então a palavra para o Henrique Lazzarotti de Oliveira integrante do movimento Serra Sempre Viva muito boa tarde a todas e todos eu vou pedir a licença para fazer alguma leitura aqui porque naturalmente como o tempo é breve a gente não tem como de memória conseguir abordar todos os temas que a gente considera importantes aqui mas eu vou partir dizendo aqui deputada Bela Gonçalves deputado Leleco lembrando que a mineração Santa Paulina no ano de 2010 ela teve suas operações interrompidas porque ela já vinha funcionando há alguns anos através das famigeradas autorizações ambientais de funcionamento que é um tipo de instrumento jurídico de licenciamento totalmente incompatível com esse tipo de atividade com atividades com esse tipo de impacto ambiental negativo está certo e aí felizmente o Ministério Público Estadual considerando que uma série de mineradoras em Minas Gerais vinham operando sem nenhum tipo de licenciamento estudo de impacto ambiental nada disso conseguiu judicialmente suspender essas atividades que eram totalmente incompatíveis com o arcabouço jurídico que a gente tem em relação à proteção do meio ambiente à defesa do meio ambiente então foram as suspensas no ano de 2010 e aí a coisa que causa grande impressão a gente fica muito impressionado é o seguinte com o argumento falacioso da mineração Santa Paulina de que aquele material ali é um material que agora eles resolveram escoar material já lavrado de outro período e agora eles resolveram escoar mas vamos lá de 2010 a 2023 a Santa Paulina não tentou por que a Santa Paulina ao invés de tentar de tentar o seu licenciamento de lavra de minério que foi inclusive arquivado no ano de 2020 pela Supran porque não resolveu um elenco enorme de irregularidades ambientais demonstrando que o empreendimento é absolutamente inviável do ponto de vista ambiental e social por que a Santa Paulina nesses 13 anos não tentou fazer o escoamento já que ela está tão preocupada com a questão ambiental agora por que ela não tentou ela deixou 13 anos esse material lá se a preocupação com o meio ambiente é tão grande assim por que esse material não foi escoado antes a realidade dos fatos é outra a mineração Santa Paulina queria como quer lavrar aquela área da Serra do Rolamoça esse é que é o fato e esse licenciamento aqui é simplesmente um escamoteamento para fazer lavra naquele local eu queria dizer para localizar aqueles que não conhecem e aqueles que estão nos ouvindo pela televisão que naquela área da Serra do Rolamoça naquela porção da Serra do Rolamoça a mineração Santa Paulina se localiza num local deputada Bela Gonçalves eu vou citar aqui alguns algumas das restrições ambientais que estão envolvidas na operação da mineração Santa Paulina seja por lavra seja por escoamento de minério ela está localizada dentro da APA Sul ela está localizada dentro da área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Rolamoça e a alguns metros do limite do Parque Estadual da Serra do Rolamoça ela está localizada dentro da área de proteção estadual do Manancial Taboões dentro da área de proteção do Manancial de Taboões ela está localizada dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica ela está prevista na área prioritária de conservação da biosfera da Serra do Espinhaço e da biodiversidade considerada de importância biológica especial está certo? está ainda localizada em área de drenagem a montante de trecho de curso de água enquadrado como classe especial e localizada em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavernas então é esse o tipo de situação em que a gente está falando nós não estamos falando de um local qualquer nós estamos falando de um local estratégico para garantia da preservação dessa biodiversidade que eu estou falando aqui não é qualquer biodiversidade extremamente gravoso um processo minerário industrial nessa área seja de escoamento seja de lavra e mais do que isso nós temos aqui uma questão estratégica para a segurança hídrica dos mais de 5 mil milhões de pessoas que vivem na região metropolitana de Belo Horizonte todos nós sabemos que o sistema do Velhas e o sistema do Paraopeba que atende a quase 90% da população da região metropolitana de Belo Horizonte estão seriamente comprometidos e ameaçados por barragens de mineração e nós temos deputada na Serra do Rolamoça seis mananciais de água que segundo a Copasa é a melhor água do sistema da Copasa em Minas Gerais a melhor qualidade e só o manancial de Itabuões produz 400 litros de água por segundo então é muito importante que a população conheça isso que nós estamos falando para que não fique com leviandade em discussão aqui atravessada estamos tratando um assunto muito sério se acontecer mais um desastre no Paraopeba ou no Velhas a população de Belo Horizonte e da região metropolitana corre risco de ficar sem água então esses mananciais aqui precisam ser salvos e inclusive já existe legislação desde os anos 80 que os protege e a mineração Santa Paulina está dentro da área de proteção especial do manancial de Itabuões então isso é uma coisa absurda tão absurda deputada que a Santa Paulina tentando a sua licença de lavra teve seu processo arquivado com um elenco infindável de irregularidades de ausências de comprovações demonstrando que não tem condições de operar naquela área aí a Santa Paulina que está preocupada com o meio ambiente deixou 13 anos lá o material ela podia ter tentado escoar mas não mas não quis não era verdade isso a preocupação ambiental não é verdade ela tentou agora no ano de 2021 fazer esse escoamento desse material que está depositado lá na lavra que eles alegam que vem de outro período está certo sabe o que aconteceu a Supran através do seu órgão técnico deu um parecer determinando o arquivamento o indeferimento do pedido o indeferimento do pedido está certo tem entre vários motivos aquele que as comunidades não foram sequer consultadas está certo então aí através de uma canetada do senhor Baliani que para mim é um Ricardo Salles aqui de Minas Gerais tem que ficar muito atento com esse senhor é o senhor Baliani eu esqueci que é o superintendente da Supran que pode através desse tipo de canetada de cinco linhas contrariando um parecer técnico do próprio órgão que ele dirige de mais de 20 páginas com uma canetada de cinco linhas esse senhor resolveu o que pode ser mais uma abertura da porteira na questão ambiental como ficou conhecido tristemente pelo senhor Salles que foi ministro do meio ambiente do governo legítimo de Bolsonaro então é para passar a boiada tem que ficar atento com essa jogada aqui que está acontecendo tá bom eu queria dizer o seguinte o senhor o senhor representante da mineração Santa Paulina fala muito bem mas ele não fala a verdade aqui nessa comissão e eu acho isso grave acho grave eu tenho aqui nas minhas mãos pelo menos três autos de fiscalização um do parque estadual da Serra do Rolamoça que disse o seguinte que no ano de 2021 a mineração Santa Paulina veja bem foi verificado que 10 do 3 de 2021 conforme se comprova pelas imagens e fotos abaixo a mineração o carregamento de caminhões com carregadeira a pesagem em balança e a saída de minério pela estrada vicinal do interior do parque 2021 ele não conhece esse documento ele não sabe disso vamos dizer aqui agora que nós temos dois autos de infração aqui do IEF um deles diz o seguinte também do mesmo ano 2021 junho que diz que foi verificado lá na lavra na planta da Santa Paulina que tem material lá que não tem característica de ter sofrido as intempéries do tempo que caracteriza material lavrado recentemente aqui documento público não é opinião do Henrique não outra coisa nós temos um outro laudo aqui de 2000 agosto de 2021 um outro auto de infração desculpa desculpa doutor isso significa doutor Henrique que o material lavrado lá não seria antigo seria recente material novo está escrito aqui que existe material de lavra recente porque não foi caracterizado material que sofreu as intempéries do tempo e esse laudo é da FEAM tem dois tem dois da FEAM e tem um do Parque Estadual da Serra do Rolamo mas para além disso nós temos aqui também um boletim de ocorrência que foi parar lá na delegacia da Polícia Civil de Birité em que a Santa Paulina nesse dia foi apreendido mais de 12 caminhões lá dentro sabe o que eles estavam fazendo lá para uma atividade que não existe que não funciona como ele disse aí esses 12 caminhões vamos ver o que eles estavam fazendo lá denúncia versando sobre extração ilegal de minério a mineração Santa Paulina situada nessa URB mediante a ordem da deslocou-se aparentemente carregando material mineral similar a minério de ferro esses caminhões a data isso aqui foi em 21 19 de 3 de 2021 então nesse período aqui de 2021 são quatro documentos públicos autos de infração boletim de ocorrência apreensões de caminhões de tratores etc e tal então nada disso ele sabe que existe ele veio aqui falar a verdade mas faltou com a verdade perante essa comissão e isso tem sido uma coisa grave da mineração Santa Paulina que tem acontecido muito houve uma situação no conselho do Parque do Rolamoça que a Santa Paulina alegou em um outro processo que ela tinha anuência do Parque do Rolamoça para fazer suas atividades foi desmentido isso e o Parque do Rolamoça mostrou que existia apenas uma autorização para fazer o cascalhamento de uma estrada interna e usaram essa documentação essa informação num processo de licenciamento ambiental de forma leviana isso está isso consta nos inquéritos do Ministério Público então eu queria dizer o seguinte para eu poder me encaminhar aqui para os finalmente dizer o seguinte a mineração Santa Paulina ela não demonstra credibilidade perante os órgãos públicos perante uma comissão como essa porque ela faz lavra clandestina assim o que é isso aqui se ela não tinha licença de lavra o que estava acontecendo aqui nesses quatro autos de infração quem é que estava lavrando isso lá será que algum alienígena adentrou a portaria da mineração Santa Paulina operou 12 caminhões tratores etc e tal e aí a gente vê aqui eu queria colocar esse ponto importante o representante da Santa Paulina disse assim que consta de um documento não consta de um documento o que diz nesse documento é o seguinte o superintendente da Supran que autorizou na canetada isso aqui disse o seguinte que há previsão de movimentação diária de 1.800 toneladas de produto em um turno de 12 horas de 6 da manhã a 6 da tarde com 1.800 caminhões 1.800 toneladas em 60 caminhões não são 20 toneladas são 30 toneladas nós estamos falando de carreta nós não estamos falando de caminhãozinho simples convencional nós estamos falando de carreta numa estrada rural que tem declividade acentuada que não é pavimentada que é curta que é estreita e aí para poder viabilizar isso aí a comunidade Sarzedo ouviu da prefeitura municipal que eles vão fazer uma duplicação dessa estrada inclusive dizendo inclusive dizendo o seguinte que vão fazer supressão de vegetação de vegetação que vai haver intervenção em curso hídrico e que vai haver desapropriações isso sem a comunidade ter sido minimamente consultada está certo? estamos falando como eu já lembrei aqui anteriormente que isso aqui está inserido essa operação de 12 quilômetros dessa estrada de 12 quilômetros ela vai gerar a supressão de vegetação em contexto de mata atlântica então aqui em 12 quilômetros ninguém pode falar em supressão de vegetação isolada nós estamos falando de uma supressão de vegetação que vai acontecer sistematicamente em 12 quilômetros e eu quero saber qual que é a opinião do Ibama eu quero saber qual que é a opinião do Ministério Público Estadual Federal da Supran que não falou nada sobre isso aqui na canetada aqui do senhor Baliani a gente tem que ouvir o que essas pessoas têm a dizer porque um órgão técnico que dá um parecer de 20 páginas e é atropelado por um burocrata nomeado pelo senhor Romeu Zema para fazer esse tipo de trabalho aqui que em cinco linhas atropelou sem nenhum tipo de fundamentação válida o parecer do próprio órgão técnico dele que história é essa isso aqui exige responsabilidade nós estamos tratando de vida de preservação de biomas extremamente importantes isso aqui é uma brincadeira que aconteceu pelas mãos aqui do senhor Baliani e aí a mineração Santa Paulina vai me desculpar mas ela é uma mineração ela é uma mina que foi colocada deputado como uma mina paralisada no cadastro da FEAM mas ela de fato é uma mina abandonada porque ela não tomou os cuidados que uma mina precisa quando ela está dentro do cadastro de paralisada e aí ela foi lá autuada pela FEAM porque na prática ela é uma mina abandonada porque a Santa Paulina não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente essa que é a realidade e aí eu quero lembrar não tem só preocupação com o meio ambiente não tem preocupação com as pessoas que vivem nessas comunidades e também não tem preocupação em cumprir seus deveres a Santa Paulina é uma empresa que deve mais de 17 milhões de reais impostos para a União são dados públicos isso aí está na internet ela deve milhões de reais para o Estado de Minas Gerais em impostos não pagos dívida ativa então eu queria saber qual que é o tipo de compromisso que essa empresa tem para o desenvolvimento desse país não tem compromisso com o meio ambiente não tem compromisso com o social não tem compromisso em arcar com as suas obrigações tributárias e aí a gente vê em uma apresentação como se fosse criar ali um mundo das maravilhas para vocês que vão ter que aturar 60 caminhões por dia ida e vinda são 120 viagens vocês estão dispostos aceitar esse tipo de coisa é isso é isso que a Santa Paulina com o governador Romeu Zema o seu assessor aqui o senhor Baliani e a prefeitura de Sarzeia estão querendo reservar para vocês muito obrigado muito obrigada de fato de fato doutor Henrique não imagina pode concluir tudo isso que eu citei aqui eu vou encaminhar para a comissão só basta vocês me fornecerem um e-mail porque tudo isso aqui são documentos públicos e tem que ser de conhecimento dessa comissão exato eu acho fundamental até porque é um tema que eu acho que é muito sério que você trouxe a essa comissão o superintendente regional de meio ambiente da Supran dá uma anuência para a Santa Paulina fazer a retirada do material segundo ele sem qualquer é contrariando o laudo que a própria que os próprios técnicos fizeram então eu vou pedir aqui a consultoria que elabore um pedido de informações sobre qual qual o embasamento técnico levou o senhor Baliani numa canetada autorizar o retorno da retirada de material na mineração Santa Paulina contrariando o relatório que tinha sido feito pelos próprios técnicos do órgão se houve um outro relatório diferente daquele que possa ter embasado a mudança de opinião porque é isso né gente se existe um corpo técnico que diz não pode e depois um funcionário um superintendente que vai lá numa canetada e autoriza de duas uma ou existe um outro documento que a gente desconhece ou de fato esse superintendente pode estar cometendo aqui um grave ato infracional de corrupção e que deve ser investigado então peço por favor a consultoria que elabore esse pedido de informação e sim pode mandar tanto para a comissão como também para a comissão de meio ambiente a gente vai passar os e-mails o e-mail do nosso gabinete para obter essas informações pessoal vamos aqui então passar agora as inscrições nós temos muitas pessoas inscritas então eu vou pedir de fato que a gente respeite o tempo de três minutos de fala naquele microfone três minutos então a palavra vai ser cortada porque a gente precisa concluir os trabalhos a gente tem muitos inscritos tem aqui algum relógio que o pessoal possa consultar para o cronômetro o cronômetro vai ser ligado então cada um se auto-organiza para poder falar aqui nessa audiência pública ressalto a importância do que foi dito o turismo a cultura tão pouco valorizados pelo estado de Minas Gerais eles representam pelo menos o dobro do produto interno bruto do Brasil quando a mineração e a siderurgia juntas não chegam nem perto disso Minas Gerais não precisa da mineração e dos empregos da mineração quem precisa dos trabalhadores da mineração são as mineradoras quem precisa das riquezas de Minas Gerais são as mineradoras então não é possível que essas mineradoras atuem sem contrapartidas sem responsabilidade social sem responsabilidade ambiental e acho que é isso que essa comissão aqui quer buscar porque se as mineradoras operam da forma como elas vão operar ilegalmente para cima do meio ambiente que dirá para cima dos seus próprios trabalhadores a gente sabe de muita mineradora que desrespeita direito trabalhista e eu não estou falando de mineradora pequena como é o caso da Santa Paulina não a gente está falando do estado que teve o maior crime trabalhista do mundo que foi da mineradora Vale contra mais de 200 trabalhadores que almoçavam debaixo de um refeitório embaixo de uma barragem que acontece gente eu fui aqui olhar o mapa ao lado da Santa Paulina não dá 7 quilômetros entre o rompimento da barragem de feijão que matou mais de 250 trabalhadores 272 pessoas ao todo e a Santa Paulina então aqui a gente está buscando uma fiscalização também para o benefício dos trabalhadores da mineração porque os trabalhadores da mineração são submetidos a condições desumanas a condições inseguras a condições tocadas largadas e sem fiscalização não é só a comunidade que está prejudicada mas é também os trabalhadores da mineração que estão prejudicados eu lembro Freire Wander quando o rompimento da barragem de feijão aconteceu e que a gente se movimentou na época eu era vereadora mas fomos com a deputada Áurea Carolina que também atua nesse caso da Santa Paulina e outras pessoas nós fomos ali para Brumadinho tivemos que fazer o contorno para não chegar na lama e chegamos na faculdade Asas de Brumadinho e na faculdade Asas de Brumadinho a gente tinha ali cerca de duas mil pessoas familiares das pessoas assassinadas pela Vale que ficavam se aglutinando em torno de um helicóptero que descia para poder obter a informação sobre seus familiares e eu não esqueço de uma senhora uma senhora desolada que falava eu tinha muito orgulho da Vale eu tinha muito orgulho do meu filho vestir o uniforme da Vale aquilo para mim era motivo de muita satisfação porque eu achava que aquele emprego era digno eu não imaginava que aquela empresa ia colocar o reservatório onde meu filho almoçava debaixo de uma barragem de rejeitos e que hoje eu tivesse tratado dessa forma pela Vale aquele espaço era um cemitério e é para evitar novos cemitérios que a gente está aqui fazendo essa audiência pública então não é nada contra os trabalhadores da mineração muito pelo contrário é com os trabalhadores da mineração para que haja responsabilidade social dignidade dos direitos trabalhistas respeito à comunidade respeito às nossas serras e águas vou passar aqui então agora para e aí assim só uma coisa que me incomodou a gente fica falando Santa Paulina Santa Paulina Santa Paulina e coitada da Santa não é Fred Ivana coitada da Santa ela não tem nada a ver com isso eu queria aqui ler o nome dos donos da Santa Paulina a gente tem aqui a Camargo Júnior participações com capital social de 10 milhões que é o majoritário e são donos dela o Fábio José de Faria Camargos o Mário José Júnior de Camargos o Mário Nisseu de Camargos e além disso também tem ações as mesmas pessoas o Fábio e o Mário que são também da Camargos participações são acionistas diretos enquanto CPF também na Santa Paulina eu acho importante então que a gente fale aqui que a mineração dos Camargos como uma forma também de livrar a Santa tá bom? vamos chamar aqui então a Marilene Falzino Pereira da Fetaeng para fazer três minutos de fala não está presente então vá, tá? ah, pronto desculpa Marilene um, dois boa tarde companheirada cumprimentar aqui todos os companheiros da mesa e dizer o quanto que eu fico feliz de ter tantos companheiros da luta parceiros que daqui também sai com tanta indignação que essa indignação se reverbera na nossa luta aí no chão desse estado contra essa mineração destruidora que nós temos no nosso estado e dizer que infelizmente né eu fico como agricultora familiar lá do da região seca do estado que é o norte de Minas e que também estamos no processo de mineração inclusive pensando nas nossas águas que já é tão pouca para o nosso consumo para a nossa sobrevivência então quero dizer que eu sinto eu estou pisando o mesmo chão que vocês e eu sinto a mesma dor que vocês de ver tanta destruição de ver tanto problema e aí assim é diante de tantas falas que já foram ditas aqui com tanta com tanta sabedoria né e com tanta força eu só quero dizer que eu lamento muito é a gente ter um governo como este que nós temos hoje que eu não me sinto representada por esse governo de Minas que não tem uma política sequer para a agricultura familiar para o povo pobre deste estado e que atropela com autoridade e cria situações manipulação para poder passar a boiada como ele está fazendo no estado de Minas então fico muito indignada né e só vejo que nós temos o caminho que é o caminho da luta para combater esse cara que está aí destruindo com a gente e quero aqui já pedir licença porque eu vou para um outro espaço de enfrentamento a este governo que é o espaço das políticas sociais né que nós estamos aí vivendo um atropelamento e aí Bela a gente vai precisar muito desta casa também para fazer o enfrentamento na defesa das políticas de assistência sociais neste estado que eu quero já deixar registrado o descaso com o qual esse governo tem tratado uma política tão importante para os povos mais vulneráveis nesse estado e nós estamos vivendo um grande embrólio lá do mesmo jeito que ele usa a máquina do estado para passar a boiada no caso ambiental e na mineração também está fazendo a mesma coisa com as políticas de assistência social desse estado e nós temos que fazer a luta então peço licença já para me retirar da mesa para ir para esse outro espaço e o Bruno representando a FETAENG continuará também aqui para os encaminhamentos e dizer reforçar o que o nosso presidente já disse que estamos firmes nessa luta que essa luta é de todos nós de todas nós obrigada obrigada estamos juntos e para reforçar o que você disse isso é caso de polícia federal com esse governo do estado é verdade Marilene só lembrando assim vai lá para essa outra luta que é a luta dos trabalhadores não é gente acho que a gente não pode esquecer que essa casa que infelizmente vergonhosamente aprovou o aumento de 300% no salário do Zema e dos secretários enquanto isso os trabalhadores vão só perdendo salários perdendo jornadas de trabalho perdendo seus empregos então vai para lá força na luta porque não está mole mesmo vou passar aqui agora para Delciene Delcilene Dulce Maria que é do Instituição Maria vai com as outras sim adorei o nome por que esse nome não é gente porque temos que ir juntos na luta então nessa manhã já foi muito bem dita aqui pelas nossas companheiradas porque sem a água nós não temos vida como nós vamos sobreviver se a gente não tiver água se a gente não preservar o nosso meio ambiente a nossa mãe terra o nosso espaço nós somos parte dela nós viemos dela então nós temos que cuidar dela vocês já imaginaram um filho sem mãe? então a mineradora está querendo matar a nossa mãe está querendo acabar destruir nós não podemos permitir que isso aconteça então a gente tem que unir forças mesmo a gente tem que estar juntos você sabe as mães ali o sofrimento que foi vendo o filho ali no desespero então assim quem não conhece tem que conhecer os espaços lá onde as ruas são muito pequenas muito estreitas muito perigosas mesmo então a gente tem que nos unir nos fortalecer para que eles não venham entrar lá vai destruir a nossa mãe então assim eu quero agradecer também por essa oportunidade de falar um pouco mas quem passou essa manhã junto com a gente que deu para entender muito bem o Henrique colocou muito bem quem não entendeu é porque não quer quem não sabe o que está acontecendo é porque não quer porque foi muito bem esclarecido foi muito bem explicado por todas as falas o Bruno outro companheiro da FETAENG a Bela falou muito bem enfim todos explicaram muito e a mineradora vem aqui para poder querer nos matar nos destruir eu sou uma das atingidas do crime da Vale lá em Brumadinho eu sou moradora do MST do Movimento Sem Terra ali no do lado de lá do Rio então o dia que aconteceu isso acabou um pouco uma parte de nós foi embora a gente via os peixes boiando no Rio a gente via cheiro de cemitério a gente via muita coisa triste acontecer no meio ambiente eu sou técnica em agroecologia e eu vejo o quanto é triste a gente ver o que as mineradoras tem feito tem um companheiro que colocou aqui com relação sobre o celular a gente não é contra a Bela colocou ali sobre a forma os que estão lá dentro da mineradora são trabalhadores também mas a forma com que é explorada a nossa mãe a forma com que é destruída a natureza a forma com que eles entram eles não estão preocupando com nenhum tipo de vida seja animal seja vida humana eles não querem saber querem entrar e destruir nós não podemos permitir que isso aconteça nós não podemos permitir que isso aconteça e nós estamos juntos na luta a gente está se fortalecendo o coletivo Marias podem contar com a gente Frey você sabe que é longa caminhada aí né Bruno enfim estamos juntos e nós não vamos permitindo que depender da gente as famílias junto e misturado as famílias de produtores tem uma frase que fala assim que se o campo não planta a cidade não janta e se o campo não se esforça a cidade não almoça se tem comida na mesa é porque tem alguém lá no campo cuidando da terra plantando agroecologicamente sem veneno sem agrotóxico porque é uma alimentação saudável nutricional vocês vão comer minério não tem como eles cada vez querem ficar mais ricos não existe isso gente nós não podemos permitir que isso aconteça nós não podemos a gente tem que unir para não deixar que isso aconteça é isso muito obrigada um abraço a todos e estamos juntos nessa luta muito obrigada muito obrigada Nilce parabéns pela luta é isso mesmo Luciano Santa Luciano no MLB companheiro vamos lá Santos né Luciano Luciano Santos de Oliveira já adianta aqui eu conheço aqui da mesa a nossa deputada Bela e o nosso posso dizer presidente da nossa nação nosso padre Frei Geovander e eu quero só deixar claro uma coisa meu nome é Luciano sou do movimento do MLB luto também batalho por um acaso a moradia e eu acho assim também uma coisa muito muito que foi dita aqui eu fiquei imaginando os deboches que estão fazendo é porque essas pessoas que estão fazendo o deboche não passaram o que as pessoas da Vale passaram então para qualquer um que está aqui é fácil debochar porque não viram não passaram não viram a mãe chorar eu tive amigo meu que morreu eu tive amigo meu que morreu na Vale meu vizinho e sei a mãe dela a mãe dele deu um infarto quando ela soube e até hoje ela está até hoje ela está em tratamento então eu não vou prologar não vou prologar não então os os deboches que eles ficam falando é normalmente é coisa que toda toda mesa toda assembleia a gente vai mas eu sou faço parte da da eu sou do candomblé sou de matriz mas matriz africanas né de raízes de matriz africanas sou né é nossa senhora aqui que está sofrendo né sou a favor dela também e para resumir não vou falar muita coisa não só vou dizer uma coisa chuchu eu sou cozinheiro e para quem falou que chuchu é água para quem falou que chuchu não vale nada eu sou cozinheiro e sei fazer fazer vários pratos de chuchu que vocês não conhecem e nem nunca comeram mas eu sei fazer vários pratos de chuchu tá e viva a nossa vitória viva a nossa vitória isso aí sem medo de lutar o povo na mesa sem medo de lutar parabéns Luciano parabéns pela sua luta muito obrigado sua luta pela moradia sua luta também contra essa opressão das mineradoras e também a sua coragem né de fazer essa luta sabendo que você carrega no peito reis e rainhas que vão te acompanhar e que vão sempre iluminar essa luta vamos que vamos isso é porque também a nossa mãe nós que somos da religião nós precisamos das águas também da mãe água mãe terra então sem mãe água e sem mãe terra não existe a cultura não é isso muito obrigado parabéns pela fala queria agora chamar o vereador de Sazedo Gilberto José da Silva bem quero cumprimentar primeiro o nosso o nosso Deus Altíssimo que tem que ser reverenciado né que ele é autor da vida autor de todas as coisas é o motivo é o responsável por estarmos aqui hoje de pé quero cumprimentar a nossa deputada Bela Gonçalves e agradecer por esta voz por essa oportunidade que o povo mineiro precisa de voz e principalmente o pessoal menos carente o pessoal de população rural eu também sou técnico em água pecuária e servi a polícia militar por 30 anos e hoje estou vereador naquela cidade quando eu propus ser vereador eu disse ao meu amigo vereador Marquinhos da Civil que vinha sofrendo muito na comunidade lutando quando aquelas empresas que chegam para depedrar que chegam para poluir né a cidade e a população quando a população menos espera aquela empresa já chegou já instalou e traz um grande prejuízo para a saúde dessas comunidades então eu vim com esse objetivo de estar nessa causa hoje eu estou me sentindo em casa porque eu estou aqui justamente para defender a população do Capão hoje do Capão da Serra de Sarzito eu não estou aqui contra as mineradoras que trabalham de forma honesta que trabalham de forma odeira conforme as normas eu estou aqui para lutar contra a Santa Paulina que está querendo entrar naquela comunidade e provocar poluição provocar perigo de acidente para a população e dizer mais que esses taques que tem se feito nessas prefeituras por aí nós temos que ficar atentos a esses taques que esses taques é um mel na boca é uma oportunidade é uma forma de tornar a empresa ali de conceder a empresa a trabalhar naquele município e talvez não traz nem tanto benefício eu quero ver o valor monetário desse taque eu quero ver o que essa empresa pode gerar para o Sarzito e outra coisa a mineração não é no nosso município por que ela tem que passar no nosso município passa dentro de Birité passa os caminhões dentro de Birité por que tem que passar dentro de Sarzito lá não pode passar lá não permite passar caminhão e por que tem que passar dentro do nosso município então nós não vamos aceitar comunidade do Capão nós estamos com você eu vereador Marquinhos viu Bruno viu Luana vocês não estão sozinhos nessa luta nós estamos com você nessa luta desculpa a expressão aqui que não vai ser uma expressão uma expressão muito bonita mas quem me conhece há muito tempo eu não tenho rabo preso com ninguém com prefeito com vereador com empresa não tenho com ninguém eu tenho um compromisso de quatro anos com a nossa população de Sarzito então nós estamos ali para lutar em favor de vocês essa história de roçar a beira de estrada de trocar algumas manilhas ah gente pelo amor de Deus isso até eu faço no meu bolso vocês podem me pedir que eu vou lá mandar roçar aquela estrada lá para vocês ah pelo amor de Deus esse é um taque isso é um taque isso é um taque isso é um taque vergonhoso isso é menosprezar os vereadores daquela cidade é menosprezar o povo daquela cidade menosprezar a comunidade rural eu sou teca em agropecuária também e eu sei o que é a vida de um homem no campo eu sei o que é uma vida eu sei o que é a vida das pessoas no campo eu vivi por 22 anos no campo eu sei o que é isso então eu sei de que eu estou falando mais uma vez deputada Bela eu quero agradecer essa oportunidade que você tem dado a comunidade Sarzito que essa casa tem dado a comunidade de Sarzito de vir aqui expressar a sua vontade o povo tem que ser respeitado primeiro tem que ouvir o povo eu estou hoje vereador naquela cidade para trabalhar para vocês eu estou ali para defender vocês em primeiro lugar não para defender grandes empreendimentos os grandes empreendimentos sim é bem vindo gera dividendos para o município mas dentro das normas dentro da lei recentemente nós tivemos uma grande vitória que foi barrar através do codema aquele bota-fora lá na cidade estava enchendo a nossa cidade de rato enchendo a nossa cidade de perilogo de moscas sem falar as partículas suspensas poeira e mais futuramente aquele bota-fora pode trazer prejuízo e acidente biológico acidente ambiental porque aquilo vai sofrer uma decomposição que foi enterrado ali soterrado tanto terra como matéria orgânica e aquilo pode vir a decomposição e contaminar o chorume daquele contaminar as nossas nascentes contaminar os nossos rios ainda nessa oportunidade eu quero dizer que eu tive a oportunidade de ir naquele alto daquela serra quando estava chovendo e eu vi um rio de água de enxurrado descendo dentro daquela serra e aquela água ela desce e lá no pé da serra ela forma um bolsão que alimenta todo esse cordão aqui de montanha que alimenta toda a cidade tanto do lado de Sarzeiro como do lado de Brumadinho porque aquilo forma aquela rocha é uma rocha especial que ela tem a capacidade de absorver a água e formar um reservatório nós temos um aquífero dessa montanha e que tem que ser realmente explorado mas com decência respeitando o meio ambiente e respeitando principalmente a nossa comunidade respeitando principalmente as pessoas as empresas tem que trabalhar em favor da comunidade tudo gera em favor do ser humano gera em favor das pessoas não é a empresa que está em primeiro lugar mas sim as pessoas muito obrigado desculpem seu estendimento obrigada obrigada vereador parabéns pela luta vou chamar agora a Poliana do MLB melhor eu sou muito baixinha é ah porque vai filmar oh meu Jesus peraí deu primeiro bom dia a todos e a todas sem exceção de ninguém cumprimentar aqui Isabela guerreira de luta também Freijo Wander e todos os outros que passaram por aqui como por exemplo Eleco também que faz parte dessas lutas nossas aí pela cidade há muitos anos ainda é bom dia porque a gente não almoçou mas eu espero que a gente termine para daqui a pouco almoçar primeiro eu queria ser breve aqui mas eu queria falar primeiro de quem eu sou eu sou Poliana Souza a minha família mora aonde hoje chama bairro rola moça que fica exatamente 10 minutos a pé até onde é a mineradora exatamente 10 minutos caminhando os meus avós Zé Maria e Dona Nadir foram para Ibirité morar no pé da serra 60 anos atrás a minha mãe é nascida e criada ali eu sou nascida e criada grande parte da minha infância ali também e a gente viu o desastre que essa mineradora causou há 40 anos atrás e quando o representante vem dizer aqui que tem que ignorar o passado é porque ele sabe que quem olha para o passado não vai deixar acontecer os mesmos problemas no futuro e ele sabe que a nossa memória também não é curta no passado essa mineradora devastou a cidade de Ibirité ela acabou com o que tinha Santa Paulina e desculpa a blasfêmia aqui no nome da santa porque isso é um absurdo essa criminosa mineradora quantas eram as cachoeiras que a gente se banhava naquele espaço em Ibirité e que hoje não passa de córrego que mal mal dá para irrigar as hortas que estão no entorno e aí agora para não ser em Ibirité vão levar para Sarzedo o problema é o mesmo e discordando do senhor vereador não é tirar de Sarzedo e jogar para Ibirité nós não temos que aceitar a mineradora de forma nenhuma os caras querem acabar com o que tem de vida em Ibirité eu conheço bem de perto a realidade dos e das agricultoras de Ibirité muito novinha aos 6 anos de idade eu ajudava minha tia a marramói de cebolinha para ganhar um centavo e meio e eu sei que não é simples porque não tem incentivo não tem quem olha para os agricultores e agricultoras a gente tem problema de estrada sim tem problema de escoar a produção sim são vários os problemas que existem agora não dá para dizer que é a mineradora que vai resolver o problema dos agricultores companheiros e companheiras agricultores e agricultoras que estão aqui presentes quanto a gente acha que a gente vai receber de salário trabalhando numa mineradora como essa Santa Paulina quanto a gente pensa que a gente vai ganhar por mês eles trazem de fora o que eles chamam de trabalho qualificado que não é o nosso é de gente que eles exportam para vir trabalhar o nosso eles precarizam nós vamos ganhar no máximo um salário de miséria para ter que conviver com caminhão com falta de água e com muita merda correndo o risco inclusive de perder a nossa vida vamos olhar para o passado de novo alguns anos atrás mais de 200 pessoas morreram soterradas pela mineradora Vale Embrumadinho não dá para esquecer a gente precisa pensar nessas mães que sofrem até hoje por isso a nossa serra do rola moça existe há mais de bilhões e bilhões de anos e estão querendo arrancar cada pedacinho dela a gente precisa sentir como uma mulher quando perde o útero não dá para deixar a nossa serra ser devastada do jeito que querem hoje não, não dê os meus minutos ainda eu te peço respeito e silêncio hoje eu moro numa ocupação que chama ocupação Eliana Silva que fica também no pé da serra essa ocupação junto com mais de outras 100 vilas do Barreiro vão ficar sem abastecimento de água se algumas pessoas poucas continuarem olhando para o seu umbigo e defendendo mineradora não dá para aceitar sabe muita das pessoas que moram em Brité não sabe o que é falta de água e eu falo disso porque eu morei lá tem água em abundância não é isso? a gente abre a torneira tem água a gente vai no córrego tem água falta você vai na cisterna e tira aonde eu moro falta água quase todos os dias desde o crime da Vale e se continuar mineração na serra do rola moça vai faltar todos os dias e uma mãe de família que se preze não pode olhar para a sua necessidade individual e pensar que outra mãe de família vai sofrer porque não tem água para dar para o seu filho e mandar a menina para a escola sem banho porque não tem água na torneira então nós precisamos olhar hoje para além do nosso problema imediato nos organizar e lutar agora para concluir ao longo da nossa história a gente aprendeu o seguinte existem os que são como nós e que lutam do lado de lá mas eles são a menoria e no processo a gente esmaga e não terá mineradora nem Ibirité nem Sarzedo e nenhum lugar da serra do rola moça é isso parabéns LMP essa luta é para valer LMP essa luta é para valer LMP essa luta é para valer obrigada Poliana pelo seu relato com tanta propriedade com memória a memória é algo muito importante de fato não dá para a gente olhar para o agora sem perceber todos os crimes que as mineradoras já cometeram e também o crime das mineradoras aqui dos camargos queria agora chamar o Felipe Alves Campos que é proprietário agricultor da comunidade Capão da Serra Pessoal depois do Felipe pode ir já ficando próximo do microfone o Anderson Mourão queria dar uma boa tarde a todos estou aqui falando com o proprietário morador e produtor de chuchu que para todo mundo aqui chuchu não é nada mas chuchu leva o alimento a muitas mesas e além disso a gente está aqui brigando não é pela mineradora não passar é para não acabar com a agricultura que tem ali na minha propriedade tem quatro meieiros e quatro meieiros são quatro famílias cada família de cinco pessoas olha quantas pessoas vão ficar desempregadas se continuar passando esse caminhão por lá de 40 a 50% da minha propriedade está ali em torno a estrada que desce os caminhões de minério é estrada estrada ruim não é via não é estrada ruim que a gente faz de tudo para manter limpo cada um limpa o seu pedaço para manter limpo e a escoação não parar a gente briga com a prefeitura a gente está aqui para falar que a mineradora não faz que a prefeitura não faz a gente briga com o de estrada mesmo a gente faz de tudo para manter limpo para o escoamento não parar para a produção não parar e que nem a gente está aqui está aqui os produtores lá do Capão não vai passar a gente não vai passar se começar a passar e prejudicar a gente vai parar de novo não vai passar porque as nascentes as nascentes de água lá gente é tudo começou a passar minério lá vai acabar com as águas vai ser famílias famílias desempregadas mesmo que vai parar tudo e é que nem eu falo gente não vai passar não estou aqui para prejudicar ninguém porque se trabalhar para minerador é um serviço digno trabalhar na horta é digno eu estou falando gente que vai atrapalhar todo mundo é um emprego para um que prejudicou a família de dez pessoas e é isso eu queria agradecer o tempinho que eu tive aqui agradecer a deputada agradecer todo o parlamento agradecer a todos que estão aqui e é isso gente nós estamos aqui para brigar para não passar e não vai passar é isso aí Anderson obrigada não Felipe agora Anderson Mourão ONG Natureza Viva e depois pode ir se organizando na Gislaine para ficar pertinho Anderson foi embora então a Gislaine e por fim o Marcos Marcos Vinicius vai ser o último vamos lá gente silêncio para a fala da Gislaine meu nome é Gislaine eu sou moradora de Sarzedo há 45 anos e eu acho assim que as falas aqui foram muito claras e ficou muito claro o que a mineração faz onde a mineração passa devasta destrói e eu vejo também parece que tem muita gente aqui que não entendeu por alguns comentários algumas piadinhas que eu vi o negócio é sério é sério gente fora Santa Paulina fora agora obrigada Gislaine e é muito sério mesmo queria agora falar para o liberador mata a gente todo dia liberador liberador mata a gente todo dia liberador liberador mata a gente todo dia obrigada passar agora para o Marcos Vinicius Barbosa do movimento Serra Sempre Viva boa tarde a todas a todos sou Marcos do movimento Serra Sempre Viva foi um movimento criado justamente para defender a Serra do Rola Moça muita gente se somou a esse movimento e vem se somando a cada ataque da mineração Santa Paulina a gente aumenta a força MLB aí chegando Maria vem com as outras o mandato da Bela os agricultores que se organizam e a tendência é aumentar na última vez que a mineração tentou atuar em Birité a gente promoveu uma audiência pública na cidade Bela que ia ser na Câmara de Vereador só que no horário lotou tanto que foi transferido para o teatro e a gente lotou o teatro os vereadores de Birité e o prefeito saíram com o rabo preso e falaram assim que ia aprovar qualquer coisa que a gente colocasse vocês lembram disso a gente construiu um projeto levou ele para a Câmara a Câmara aprovou só que chegou a pandemia a gente sabe como foi a pandemia para todos e todas nós todo mundo aqui deve ter perdido alguém houve desmobilização e eles aproveitaram disso para empurrar acabar com o nosso projeto naquela época mas eu acho que agora a gente tem muita condição de voltar a nos organizar a galera de Birité a galera de Sarzedo se unir mesmo para que a gente quando os agricultores paralisaram não parar sozinho parar com o movimento parar com as marias parar com a galera do MLB que eu tenho certeza que se chamar todo mundo cola e dizer também que nós não acreditamos não acreditamos na idoneidade dessa mineradora nós acompanhamos todos os projetos nós estamos nós temos companheiros nossos que acompanham no Copan nos Codemas aqui na Assembleia Legislativa e nós estamos de olho assim como ele falou que estava de olho na nossa live a gente está de olho em todo o processo é por isso que a gente sabe que aquela estrada ilegal que vocês abriram porque a gente sabe que vocês abriram e que está sendo utilizada agora que na época eu era do Codema 2018 2017 nós denunciamos o Codema foi lá e chegou lá e conseguiu pegar no Fragra um trabalhador abrindo com uma reta escavadeira aquela estrada e aí na própria reunião do Codema o fiscal virou para mim que eu era conselheiro na época e falou assim não tinha um pessoal da mineradora abrindo a estrada ilegalmente destruiu um tanto de árvore removeu terra tudo ilegalmente isso é um crime o que ele disse que a mineração não comete e aí depois a gente levou no Ministério Público e depois o rapaz depois o promotor falou assim que o morador lá da região assumiu o crime uai por que que o morador ia abrir uma estrada ligando a estrada do Capão que é aonde que o caminhão que está sendo escoado até a mineração o que que o morador por que que o morador ia fazer isso e aí agora e agora essa mesma estrada ilegal está sendo utilizado pela mineradora olha pra você ver como que 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 as coisas acontecem né naquela época a Prefeitura de Brité inclusive construiu um decreto que tornava utilidade pública a manutenção daquela via eu acho que o dono da mineração aí o representante deve lembrar desse decreto nós conseguimos pressionar o Ministério Público o Ministério Público foi lá e e e pressionou a Prefeitura para que ela retirasse o anexo quarto desse decreto que foi que era esse da abertura dessa estrada da melhoria dessa estrada ou seja se há anos eles tentam minerar e há anos nós impedimos nós vamos continuar impedindo agora e pode pode ficar tranquilo que a gente vai dar muito muito trabalho a gente vai tirar a gente vai tirar muito dinheiro do bolso desses carmargos ainda se eles tentarem voltar com a mineração na serra por isso que a gente não por isso que a gente não confia porque eles falam que quer retirar aquele material lá assim como falam que por exemplo quando ia mexer naquela estrada lá não era para ela parar de circular a cava mas era para melhorar o transporte sendo que não melhorou nada ficou uma estrada desse tamanho que dependendo do carro não sobe dependendo da moto também não sobe então a gente está aqui acompanhando temos aí agora os companheiros também deputados e deputadas para nos auxiliar e pode ficar tranquilo que a gente vai dar muito trabalho para vocês e se voltar a passar lá aqui ó se voltar a passar lá os agricultores quiser fechar vai descer e brité todo lá para lá e vamos fechar junto obrigada Marcos parabéns pelo trabalho pessoal pessoal então acho que essa foi uma audiência muito proveitosa porque ela denunciou tantos impactos da retomada das atividades de retirada do minério ali da mineração Santa Paulina causando um dano enorme para agricultores para a comunidade rural acho que esses danos foram bem colocados a forma como a comunidade não foi escutada e não participou da construção inclusive da reflexão sobre o que esses danos causariam na vida de vocês isso aqui ficou bastante evidente agora eu acho que tem outros pontos aqui bastante graves o fato da mineração estar acontecendo na zona de amortecimento de um parque o fato dela estar acontecendo sem licenciamento ambiental a presença de pilhas de minério de ferro com características de estermpiras recentes a questão complexa de a gente estar diante de uma de um possível mineração ilegal de uma extração ilegal de lavra não diz que é o que está acontecendo mas é possível que a gente esteja diante de um processo de mineração ilegal por isso eu encaminhei a gente encaminhou aqui uma série de requerimentos entre os quais um pedido de visita técnica a ser feita pela comissão de meio ambiente para verificar em loco essas questões que foram apontadas aqui nessa audiência pública e assim conversei aqui com o Henrique que me disse que já existe inquéritos da Polícia Federal abertos sobre esse tema nós vamos até a Polícia Federal conversar sobre esses aspectos porque se de fato a gente está presenciando um processo de mineração ilegal a gente precisa indiciar criminalmente os camargos que estão aqui donos da empresa Santa Paulina não sendo isso sendo uma decisão da CEMAD em permitir a retirada do minério ali das pilhas de estéreo contrariando o parecer da própria da própria Supran a gente precisa compreender de fato se essa decisão foi embasada no que assim porque se o pessoal do parque diz que não é para tirar se o EF diz que não é para tirar se a Supran diz que não é para tirar e um funcionário foi lá e numa canetada permitiu que esse material fosse tirado algo de muito estranho está acontecendo então foi muito importante essa audiência pública nós apresentamos aqui um conjunto de requerimentos mais de 15 requerimentos não vou ler todos os requerimentos mas vocês podem consultar todos no portal depois da Assembleia Legislativa e queria deixar que os nossos mandatos os mandatos meu do deputado Leleco Pimentão e dos outros deputados que assinaram esse pedido de audiência pública à disposição para continuar acompanhando esse caso e continuar em defesa da nossa Serra da Moeda serra tão bonita serra tão rica em águas serra com potencial gigantesco para o ecoturismo para a agricultura serra do rola moça que tem um potencial tão importante é porque são muitas serras que a gente defende aí às vezes a gente fica aqui naquela confusão mas a serra do rola moça que é um espaço fundamental para toda a região metropolitana de Belo Horizonte um abraço a todo mundo e eu declaro então encerrada essa reunião extraordinária e convoco a todos para a próxima reunião ordinária da comissão para a próxima reunião Obrigada.